de Direitos Humanos, na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. Deputado, tem duas pessoas aqui que estão com outras presenças, e ele não vai falar. Ele está no Zoom, que é lá de Brasil. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o risco do despejo forçado de comunidades populares em Minas Gerais, assim como as ações da campanha de despejo zero no Estado, no âmbito das regras de transição estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental de número 828. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Hoje não tem ordinária, não? A ordinária é amanhã. Não precisa. Aí eu vou pular essas correspondências aqui. O que mais dá para pular? Os dados aqui, que estão conumerados, eles estão de forma remota, tá? E aqui tem esses dois embaixo para registrar a presença. E essas aqui são três justificativas de ausência. A presidência convida a tomar assento à mesa. os seguintes convidados. Senhor Marcelo Guimarães Rodrigues, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e membro da Comissão de Conflitos Fundiários, representando e desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senhor Marcelo. Eronides Pereira de Oliveira Neto, coordenador-geral da Diretoria de Articulação de Políticas Públicas, da Secretaria da Presidência da República, representando Isadora Brito, diretora nacional de Articulação de Políticas Públicas da Secretaria da Presidência da República. Faz o L. Bianca Patarro Dutra, assessora da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado da Casa Civil, representando o senhor Marcelo Aro, secretário-chefe do Estado da Casa Civil. Senhora Bianca, tomar assento à mesa. Ariane Gontígio Lopes, diretora de Políticas de Promoção e Educação em Direitos Humanos, doutora em Sociologia e pesquisadora do CRISP, o FMG, representando Elizabeth Jucá, secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Doutora Cleide Aparecida Nepomuceno, defessora pública da Defessoria Especializada em Direitos Humanos, coletivos e socioambientais da Defessoria Pública de Minas Gerais. Lohane Ramos de Almeida, superintendente da Secretaria de Patrimônio da União em Minas Gerais. A senhora Lohane, ela está online, também está online. A senhora Daniela Ferreira dos Reis, servidora da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representando Marivaldo de Castro Pereira, secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o senhor Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que também está de forma online, compondo essa mesa. Quero registrar aqui a presença... Isso aqui vai compor mesa, Bela? Registrar a presença do Luiz Cláudio Vieira de Nascimento, servidor da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, que está aqui presente. O Freijo Vander Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Convido também a tomar assento aqui à mesa, Jairo dos Santos, do MTST, Movimentos... Freijo Vander, da Comissão Pastoral da Terra. Pode subir, isso. Vanessa Portugal, da Luta Popular. Vanessa Portugal, da Luta Popular. O Edinho tem que falar o nome todo. Edinho Vieira. Edinho Vieira, do MLB. Acabou aqui? Não passaram ainda. Por enquanto, são esses? Se tiver algum movimento aí com representação, também pode deixar o nome aqui, terá também direito à fala. Bem... Luiz Fernando, das Brigadas Populares. É porque eu soube um homem. Passo a palavra à deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento que deu origem a essa reunião, para suas considerações iniciais. Bom dia. Parabéns para vocês. Bom dia, povo de luta! Bom dia, presidente Andréia. Bom dia aos movimentos populares presentes aqui na mesa. Bom dia às autoridades também representando o Tribunal de Justiça, Secretaria da Presidência, Defensoria Pública, o Governo do Estado, todos os órgãos presentes. Hoje é um dia de luta, não é, gente? Hoje é mais um dia de luta da campanha Despejo Zero, que é uma campanha que ficou conhecida na pandemia, mas ela é muito mais antiga do que isso. Lembro, há mais de dez anos atrás, das frases que imprimiam as ruas de Belo Horizonte, as ruas do Estado de Minas Gerais, dizendo que, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, e que os despejos são desumanos, são indignos e são imorais. A luta pelo Despejo Zero já fechou muita BR nesse Estado e nesse Brasil. E a luta pelo Despejo Zero conseguiu garantir a consolidação de, na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 35 mil casas. E isso em um momento em que as políticas de moradia deixaram de existir, que aconteceu principalmente durante os governos Temer e depois Bolsonaro, não é nem bom lembrar os nomes, mas nesses governos a gente deixou de ter política de moradia, mas não deixou de ter ocupação. E, no momento da pandemia, a luta da campanha Despejo Zero se fortaleceu e um grande mapeamento das comunidades de toda Minas Gerais ameaçadas de despejo se intensificou. Isso fez com que o PSOL, o partido que a gente faz parte, que vários movimentos aqui também constroem, entrasse com uma DPF, uma ação direta de inconstitucionalidade para suspender os despejos durante a pandemia. O que dizia essa DPF? Que os despejos atentavam contra a vida, contra uma situação de saúde pública. E os despejos foram, de fato, paralisados durante a pandemia. Só que a pandemia passou. O que não passou, gente? O pandemônio, a fome, o desemprego, o preço da carne, o preço das coisas. Por isso, nós defendemos que a suspensão dos despejos continuasse. Não conseguimos exatamente manter a suspensão dos despejos, mas nós conseguimos a criação de uma regra de transição que fala que o despejo não pode acontecer a todo custo e que reafirma, mais uma vez, o preceito constitucional de que você não pode violar direitos de mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas, simplesmente atirando essas pessoas às ruas. É preciso construir políticas de moradia, porque a responsabilidade de construção da moradia é do Estado brasileiro. Não é verdade, gente? Então, a nossa audiência hoje é para debater esses temas, reunir comunidades que já são muito consolidadas, como é o caso aqui da Ocupação Vitória. Cumprimento a Paulinha, liderança da Vitória também, que faz 10 anos agora, não é, Paulinha? Mas que no processo de urbanização vê a necessidade de lutar pelo tratamento digno pela prefeitura nos reassentamentos. Comunidades aqui que estão sofrendo ameaça iminente de despejo, querem tirar, derrubar as casas e mandar para o meio da rua. Não é? Tem outras comunidades mais recentes, como é o caso da Vila Fazendinha. Cadê a Vila Fazendinha? Que estão nessa situação. E temos ainda outro... É, tem a Maria Guerreira também que está nessa situação. Eu vou pegar o nome de todas para a gente chamar daqui a pouco. Recanto Verde. Vou pegar o nome de todas para a gente poder citar todas que estão aqui presentes. E temos ainda territórios mais ancestrais, mais antigos, que também estão ameaçados, mas, dessa vez, pela violência no campo dos fazendeiros e das mineradoras. Por isso, cumprimento aqui também o Nenzão, do Vale das Cancelas. Viajou lá do Norte de Minas, não é, Nenzão? Para fazer essa luta e tantas outras pessoas. Desejo uma audiência pública maravilhosa para todos nós. que a gente saia daqui passando esse recado de que a luta muda a vida e que o povo de Minas Gerais não aceita despejo. É isso. Obrigada, presidenta. Então, salve, povo de luta. Salve. Também quero deixar minhas considerações iniciais. Nós estamos em votação no plenário. Eu vou passar a presidência à deputada Bela Gonçalves para conduzir essa audiência, mas também essa comissão que é a casa do povo. A Comissão de Direitos Humanos é a comissão que está aberta para discutir soluções. Então, é muito bom que a gente esteja aqui com a presidência da República, com o governo Lula, que a gente esteja aqui com o governo do Estado e com o processo de transição, que a gente espera que a mesa de diálogo seja uma mesa ampliada, porque nós sabemos que os casos que passam pela mesa de diálogo têm soluções menos danosas como aquelas que são conduzidas apenas pela polícia militar. Nós também queremos cumprimentar aqui as lideranças dos movimentos sociais, a defensoria, a doutora Cleide, que é sempre uma parceira e ajuda a humanizar o debate. Mas eu quero também dizer dos desafios que nós temos quando a gente fala de despejo, seja porque nós estamos falando de um Estado com 853 municípios, disputados pelas mineradoras, disputados pelos, infelizmente, colonizadores que ainda estão presentes nesse Estado e perseguem os negros, as mulheres, diariamente. E a primeira coisa que eles retiram da gente é o território, porque o nosso território, o território ancestral, é onde a gente também mantém a nossa cultura, a nossa religião e os nossos laços familiares. E isso, quando a gente fala de despejo, a gente está falando de todas essas quebras, quebra-laços de vizinhança, daqueles que, de fato, cuidam da gente, quem cuidou de mim na infância é meus vizinhos. E, quando eles fazem essas intervenções que são extremamente danosas, elas rompem esses laços de família, que não é só família sanguínea, mas é os vizinhos, é aqueles que viram a gente crescer. É uma perseguição à nossa religião, porque a gente dança, canta e festeja nos territórios. Então, falar dos quilombolas, dos congadeiros, dos terreiros, Bela Gonçalves, essa semana nós acompanhamos o despejo de um terreiro, uma casa de Umbanda, e a polícia chegou e queria tirar os objetos sagrados dessa casa. Alguém já viu despejar a igreja? Não. E por que despeja um terreiro de Umbanda? Por que persegue? Então, eu quero concluir dizendo que existe um racismo estrutural e estruturante perseguindo esse povo que está aqui hoje. Nós somos um povo que luta pela abolição da escravatura, que tirou a gente da senzala e não deu direito até hoje de ter propriedade, de ter trabalho e respeito às nossas religiões e tradições. Então, nós estamos também lutando pela abolição incompleta. Então, quando a gente discute direito à moradia, direito ao território sagrado e ancestral, direito à vizinhança, direito a viver onde a gente escolheu e onde a gente trabalha, não ser empurrado para lugares tão distantes que depois a gente não consegue emprego, nós estamos falando de reparação histórica. Então, contem comigo, com essa comissão e com toda a luta que a gente faz para garantir que as mulheres, de chefes de família, tenha sossego. Nós estamos lutando também para ter sossego, que a gente tem direito à festa, tem direito a celebrar e não ficar só lutando. Então, contem comigo, vamos seguir em frente. Faça a presidência, a deputada Bela Gonçalves, e vamos seguir aqui acompanhando o plenário e acompanhando a comissão. Obrigada. Importantíssimo, Andréia. O resgate do racismo estrutural que está por trás dos despejos, do desterramento, da forma como a comunidade é tratada. Pessoal, a gente pensou na seguinte condução para a nossa audiência pública. Uma fala dos movimentos sociais, depois uma fala do Estado e, por fim, do governo federal. Só que tem algumas pessoas que estão com algum limite de tempo e de fala. Então, eu peço que me avisem, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até meio-dia, não é isso? Então, a gente vai conduzindo aqui da melhor forma possível. Tem um companheiro, gente, muito importante, que é secretário de acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha que chique. O Ministério da Justiça do Brasil está aqui representado pelo Marivaldo, que é um grande companheiro de luta, que está nos acompanhando aqui online. Deixa eu ver, cadê o Marivaldo? Ah, ele caiu. Então, eu passo para ele em seguida, gente. Vamos, então, seguir aqui as ordens. E eu vou chamar para abrir essa audiência pública, então. E eu queria combinar um tempo de cinco a sete minutos, pode ser, gente? Ele vai ter um cronômetro para a gente conseguir que todo mundo fale. Sabemos que muitos viajaram dez horas para estar aqui, viajaram até mais tempo que isso para estar aqui. Então, é importante que a gente tenha a garantia da fala de todas as pessoas, por isso, o respeito do tempo é importante. Vou chamar o Jairo dos Santos, do MTST. Você é a Vanessa? Não sou. Jairo, se quiser falar ali ou aqui... Vamos falar em pé ali? Pode. Vamos de pé aqui, certo. Ah, não, gente. Companheirada, bom dia para todo mundo. É um dia importante, mas para nós estar aqui. Aqui tem companheiros de Montes Claros, Diamantina, Ouro Preto, Betim, Contagem, Uberlândia, Frutal, Fronteira, Belo Horizonte, em que todas essas comunidades, espalhadas pelo Estado inteiro, têm uma coisa em comum. Todas elas estão ameaçadas de despejo e todas elas, todas as famílias que moram nelas, só pensam em uma coisa todas as noites. Será que eu vou continuar morando aqui amanhã? Todo mundo que está aqui faz um gesto de sacrifício quando vem para uma audiência dessa e tem aqui não só a expectativa de falar, mas de ser ouvido. Esse é um momento para nós que é crucial. Todos nós aqui resistimos em comunidades por dez anos, cinco anos fazendo a luta por moradia. Companheirada da Fidel Castro, que está desde 2016, a Companheirada da Fazendinha, que está desde 2012 na comunidade, a Companheirada do Isidoro, da Vitória, que comemora dez anos. E a gente pode citar todas as comunidades aqui que estão consolidadas ou de recentes ocupações, como a Companheirada de Sete Lagos, que está aqui hoje, da ocupação Nova Aliança. Todos esses, todas essas pessoas vivem e convivem com o fantasma do despejo à sua porta todos os dias. as pessoas projetam a sua vida. Todo mundo aqui quer aumentar um cômodo na casa, todo mundo aqui quer organizar a vida mais ou menos, poder plantar uma horta, um quintal, poder reformar alguma coisa, mas toda vez vem o mesmo pensamento. Será que minha casa vai estar aqui amanhã? E a gente tem uma oportunidade histórica com o governo Lula de novo. E é essa a reivindicação que a gente veio fazer aqui em conjunto. A gente precisa ser atendido com unidades do Minha Casa Minha Vida. Não pode acontecer despejo sem previsão de reassentamento digno, quando o despejo for a última saída e for inegociável. Todas as famílias que estão consolidadas têm que permanecer nas suas ocupações e essas ocupações serem objetos de regularização fundiária. Todas elas. Não existe para nós uma pauta mínima negociável, porque a gente não negocia o nosso sonho, a gente não negocia o sonho dos nossos filhos, a gente não negocia o sonho da casa própria, que sempre foi, talvez, a coisa que mais norteou a vida da gente quando a gente começou a trabalhar, quando a gente começou a edificar a nossa vida. Então, é uma reivindicação pelo seguinte, a gente vai ter a constituição de uma comissão no governo federal, no Ministério da Justiça, o Marivaldo está aqui presente, virtualmente, que tem condições de mediar esses despejos com permutas de terreno a partir do patrimônio da SPU. A gente está aqui com um membro da Segov, que tem condições de estabelecer permutas de terreno a partir do patrimônio que a CEPLAG tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Neves, tem uma comunidade inteira de mais de 120 famílias na Avenida Bandeirantes que pode ser despejada a qualquer momento. Do outro lado da pista fica o terreno da Coab, uma fazenda de 80 hectares, da Coab Minas, do outro lado da pista. O gesto é muito simples, é fazer a doação ao município, condicionada à construção de habitação social, para o assentamento daquelas famílias. O governo do Estado tem condição de fazer a captação ativa de unidades do outro lado da avenida, do outro lado da pista. Você não anda 20 metros para chegar no terreno da Coab. E as famílias estão submetidas a morar em uma área de risco, porque foi o que sobrou para elas. E, aliás, muitos de nós que estamos aqui somos moradores de área de risco. A companheirada do Taquarau em Ouro Preto teve que conviver com um conjunto de chuvas, porque foi exprimido nas encostas de barranco, enquanto os ricos podiam morar na Vila dos Engenheiros e aproveitar das terras das mineradoras. Ouro Preto tem terras hoje para construção de mais de mil unidades de habitação. A CEPLAG lá tem um terreno imenso da FEBEM. Diamantina, a mesma coisa com o terreno da CETEC. E quantas outras comunidades aqui que têm incrustadas nos seus municípios, terrenos da SPU, da CETEC, são terrenos públicos que não demandam ali nenhum gesto para a compra daquele terreno. Agora, nós temos que citar também aqueles que podem ser comprados, adquiridos e desapropriados. Os terrenos abandonados há anos na cidade, que sequer se cumpriram sua função social. É urgente que a pauta do despejo zero seja escutada, entendida pelo governo estadual e federal e pelos municípios, e que essas famílias possam permanecer. E se, no último caso, o despejo for o resultado de uma negociação altiva em que a comunidade tem voz, que elas sejam reassentadas em unidades do Minha Casa Minha Vida com qualidade. Quero pautar, por último, o seguinte, numa fala muito breve. O pessoal que está achando que vai construir duas mil unidades no aeroporto Carlos Prats. Nós não queremos duas mil unidades, não. Nós queremos mais de cinco mil unidades. importante, Jairo. E, inclusive, informar que nós aprovamos uma audiência pública sobre a construção de moradia no aeroporto Carlos Prats e a negociação também da regularização dos imóveis da União. A União tem interesse na regularização dos imóveis, mas a Prefeitura de Belo Horizonte fica falando das dificuldades técnicas, de regularizar. Isso não faz sentido. Você vai receber um terreno milionário, precisa regularizar. E nós já aprovamos uma audiência nesse sentido que nós vamos fazer em agosto. Aí a gente enche essa casa aqui de novo. Vou passar agora, então, para o Luiz Fernando, das Brigadas Populares. Pode falar daqui ou de lá. Oi. Bom, companheiros, companheiras, lutadores e lutadoras, bom dia. Bom dia. Saudar os guerreiros e guerreiras que vieram aí de todo o Estado para essa importante audiência pública. E queria também saudar aqui a companheira deputada, Bela Gonçalves, que vem das lutas, das ocupações e continua aqui tocando na Assembleia esse processo de resistência também aqui dentro. Eu queria também aqui saudar a campanha Despejo Zero e também o PSOL que, na pandemia, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e essa ação judicial assegurou a suspensão de despejos de 150 mil famílias durante a pandemia. Então, isso foi, de fato, um dado muito importante. A campanha Despejo Zero articula no Brasil mais de 175 entidades e organizações e uma campanha que ainda estamos levantando a bandeira, porque já há registros e dados que o número de despejos desde a pandemia e agora nessa regra de transição que está colocada já aumentou muito, algo como mais de 400%. Então, temos que, de fato, debater seriamente o que são essas regras de transição e, para isso também, acho que temos que debater o que é um processo de mediação de conflitos. Temos a presença aqui da mesa de diálogo, temos também a presença aqui do Tom Rosa, do desembagador Marcelo Rodrigues, que já até tive a oportunidade de despachar casos de ocupações com o desembagador, e dizer que a mentalidade de mediação também que temos hoje no sistema de justiça, acho que temos que alimentar com a experiência da mesa de diálogo. A mesa de diálogo foi construída pelos movimentos sociais, com luta, com trancamento de via, chegamos a fazer um seminário na faculdade de Direito e redigimos ali o decreto. Então, a mesa de diálogo é um espaço, de fato, mais democrático que temos encontrado para mediar conflitos, porque, muitas vezes, no sistema de justiça, se pondera ali se fazendo uma distinção entre direito e política. Não, como se o direito fosse só uma técnica e aqui não podemos, então, debater os conflitos na sua dimensão política, e são conflitos essencialmente políticos das ocupações. Então, de fato, temos assistido reuniões de mediação, às vezes, sem todas as partes, reuniões de mediação só com o Estado, sem os movimentos populares, sem advogados populares, e creio que isso, de fato, é um limite que temos que apontar aqui nessa audiência. E a necessidade, então, o espírito da transição da DPF é esse, que o judiciário esteja mais próximo da sociedade, das ocupações, visitas técnicas, mediações. E acho que, nesse sentido, a mesa, de fato, tem cumprido um papel fundamental. E, para cumprir um papel fundamental ainda mais forte, precisa ser equipada, estruturada ainda mais. E, além disso, temos que ter, como o Jário colocou, um banco de terrenos públicos para permutas. E acho que esse é um dado fundamental. na resolução de conflitos fundiários, temos que ter diversas possibilidades de resolução, seja permuta, seja desapropriação por parte do Estado, seja aplicação de instrumentos de política urbana. E, hoje, o que temos, em sua maioria dos casos, é o despejo pura e simples e, no máximo, famílias recebam bolsa-aluguel, coisa que não podemos, de fato, concordar. Então, acho que precisamos aprimorar essas formas de evitar os despejos, inclusive o Ministério das Cidades. Reindicamos também que foi retomado o Ministério das Cidades no governo Lula, que haja espaço de mediação nessa instância, com recursos, com estrutura, para gerenciar os conflitos. E aí, queria também dizer sobre um dado que saiu na última semana, que é o dado que temos no Brasil, mais de 100 mil imóveis ociosos, mais de 100 milhões, 10 milhões, 11 milhões, mais de 11 milhões de imóveis ociosos, dado o IBGE. O déficit habitacional, 6, 7 milhões. Então, de fato, a gente despejar, vai ser a solução? Então, esses imóveis também ociosos, vagos, nós sempre reivindicamos que sejam também aplicados instrumentos de política urbana e que esses imóveis sejam retomados. E o próprio espírito do Minha Casa e Minha Vida, hoje também, ele é mais ampliativo, não é só a construção de unidades. Está prevendo locação social, investimento no déficit habitacional qualitativo, que é a melhoria de casas. Então, ou seja, a gente tem que caminhar para um sistema de multiportas de resolução de conflitos. Então, acho que essa é a minha fala. Não aceitamos despejo, despejo injusto, imoral, indigno, despejo zero. Obrigada, obrigada, Luiz. Queria passar agora para o Freijo Vander, da CPT. Obrigado, deputada Bela. com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. Que beleza. E quando o povo está debaixo da cruz do aluguel, que a gente se une, se organiza e ocupa, é, com luta, com ocupar, resistir e construir, não é? Ocupar, resistir e construir, e ocupar, resistir e construir, ocupar, resistir e construir. Já que vocês puxaram, eu vou fazer outra perguntinha. Com luta, com união, com organização, metendo o pé no barranco, fazendo uma grande unidade dos movimentos sociais da cidade do campo, na luta e na raça, nossos direitos, vem ou não vem? Então, como é que a gente canta? Nosso direito vem, nosso direito vem, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. De novo, nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Já chega de tanta conversa sem cumprir para ninguém, mas com todo o povo unido, a luta muda de sentido, e nossos direitos vem. Para terminar. Nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Que beleza! Aê! Parabéns, parabéns a todo o povo querido de centenas de ocupações. Que beleza, né, Jairo? Temos aqui auditório lotado e lá fora, também aqui da Assembleia Legislativa, mais o povo aí, que beleza! Mais de 500 lideranças das ocupações do campo e da cidade aqui nessa audiência pública. Isso é a força da luta coletiva. Lembrar, irmãos e irmãs, em Minas Gerais atualmente, deputada Bela, mais de 100 mil famílias estão em ocupações. Em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, as ocupações com a organização dos movimentos sociais construíram na luta e na raça em autoconstrução mais de 80 mil casas. As ocupações estão construindo muito mais moradia do que o Estado nos níveis municipal, estadual e federal. Lamentavelmente, as prefeituras com o governo estadual estão demolindo e destruindo muito mais moradias para construir moradia para os automóveis, que é alargar avenidas, fazer viadutos, construir estacionamentos. Então, essa luta nossa aqui por despejo zero é uma luta sagrada, justa e legítima. Deputada Bela, a primeira denúncia que eu quero fazer aqui, eu estou possuído por Oaira Santa, indignado até aqui, porque 24 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um PL, PL 340, um PL fascista, nazista, racista, higienista, desumano, para despejar mais de 15 mil irmãos e irmãs nossas que estão nas ruas de Belo Horizonte. Isso é uma covardia. A defensoria pública junto com os advogados populares já conseguiram no tribunal uma decisão que transitou em julgado para proibir a Guarda Municipal de apreender, de tomar, de roubar os pertences. Agora, vereadores da direita e da extrema direita em Belo Horizonte aprovaram isso, aprovando uma lei para que a Guarda Municipal tenha o direito de confiscar, apreender, roubar, furtar todos os pertences dos irmãos de rua. Isso é um absurdo. Nós exigimos o cancelamento dessa lei, lei fascista, desumana e covarde. E depois, quero também, deputada Bela, aqui, tem representante aqui do Tribunal de Justiça, deputado Bela, praticamente todos os dias eu estou recebendo mensagens dizendo assim, povo da beira da linha da ferrovia em Belo Horizonte, Betim, Contagem, vários municípios de Minas Gerais, Frei Gilvander, o oficial de justiça que chegou aqui com mais uma liminar de reintegração de postos de despejo e assim, autorizo o uso da força policial para se fazer o despejo. Olha, eu quero, pelo amor de Deus, pedir, implorar, reivindicar que os juízes e os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas e do Brasil inteiro leiam atentamente a decisão do Supremo Tribunal Federal na tal da DPF 828, que determinou o chamado regime de transição. Eu, Frei Gilvander, estudei atentamente, conversei com a doutora Cleide, com os advogados populares, na decisão do Supremo Tribunal, está claríssimo, eu até escrevi um artigo que está no meu site, gilvander.org.br, está no site da Comissão Pastoral da Terra, o título é assim, STF, que é o Supremo Tribunal Federal, proíbe despejo sem alternativa prévia, digna e adequada. Então, o que o Supremo Tribunal Federal colocou não é apenas fazer uma transição para se fazer um despejo branco, exige-se alternativa digna, adequada, adequada e prévia. Prévia, isso significa quando não for possível a ocupação continuar onde ela está, tem que o poder público, o Estado, os empresários arrumar outra moradia e entregar para as famílias a chave e dizer, olha, pegue a sua mudança e leve para outra moradia. Isso que é alternativa prévia, digna e adequada. Não é? Temos que acabar com essa mentira covarde de se entender como alternativa digna um tal de bolsa aluguel. Isso é uma migalha inaceitável. Ontem, na mesa de negociação, a prefeitura de Esmeralda entrou na justiça para despejar lá nove famílias de ciganos, calom, e diz que em Esmeralda só tem uma tal de bolsa moradia de quatro meses e depois joga as pessoas. Então, bolsa moradia, auxílio aluguel, é migalha, não é alternativa adequada. Também, tentar dizer que, ah, vamos fazer o despejo e vai levar as famílias para abrigo público. Já está claro que os abrigos públicos estão superlotados, muito cheios de percevejo em condições inaceitáveis. O tempo é pequeno e eu tenho que partilhar a palavra aqui. Eu queria deixar claro isso aqui. Pelo amor de Deus, juízes e desembargadores do Poder Judiciário, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, e o povo organizado jamais será pisado, e o povo organizado jamais será pisado, e o povo organizado jamais será pisado. Termino dizendo isso. Pelo amor de Deus, juízes e desembargadores do Poder Judiciário, leve a sério essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Entendam que não se pode mais determinar, liminar, despejo, retração de posse, sem alternativa digna, prévia e adequada. e não, alternativa digna e prévia e adequada não é abrigo público, não é auxílio-moradia, é moradia adequada. Que a luz e a força de Deus nos abençoe e nos guie sempre nessa luta. Um beijão no coração de todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Freijo Vander. De fato, nós estamos muito preocupados aqui na Comissão de Direitos Humanos com a aprovação em primeiro turno desse projeto que ataca a população em situação de rua, gente. Para vocês terem uma ideia, o projeto tem tantas inconstitucionalidades que até prevê multa de mil reais para os familiares de pessoas em situação de rua, ele propõe. Além de estar afrontando uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fala que não se pode recolher pertences, objetos pessoais das pessoas em situação de rua. Eu acredito que nós ainda temos condições de derrotar esse projeto na Câmara Municipal, mas, caso ele não seja derrotado, ele não se sustenta de pé na Justiça. E é muito importante ter também aqui um membro do Poder Judiciário para escutar essas palavras e também aproveitando para parabenizar essa decisão, uma das decisões históricas do Tribunal de Justiça. É uma decisão que reconhece a humanidade das pessoas em situação de rua que muitas vezes é negada pelas políticas públicas. e, de fato, eu estudei a fundo, Freijo Wander, a cidade de Belo Horizonte, porque era vereadora de Belo Horizonte. Nós temos na cidade pouco mais de mil vagas em abrigos públicos, mais de 10 mil pessoas em situação de rua. Quando acontece um despejo na cidade, não há alternativa para essas pessoas. Se não for dialogada, mediada, de forma prévia, justa, e um dos objetivos centrais dessa audiência é, de fato, fazer com que a decisão da transição da DPF se verifique. Não é isso? Queria passar aqui para o Luiz Fernando, que esqueceu de fazer a entrega do dossiê do Despejo Zero. Não é, Luiz? Conta aí. Acabou que o tempo foi curto, mas, rapidamente, aqui, a gente imprimiu alguns conflitos no âmbito da campanha Despejo Zero, que são prioridades dos movimentos que construíram também essa audiência. Então, vou distribuir aqui para a mesa e também o governo federal, os agentes também já receberam. Vou distribuir aqui. Obrigada, Luiz. Nós também vamos fazer um requerimento, com certeza, vamos fazer também um requerimento para que esse documento seja distribuído para todos os convidados dessa audiência pública. Está certo? Todos os órgãos convidados para essa audiência pública. Passo agora, então, a palavra para o Edinho Vieira, do MLB. Pessoal, bom dia. Primeiro, saudar a mesa aqui, a companheira Bela, que está presidindo agora, mas também a companheira Andréa, que teve que sair por conta da votação no plenário. Agradecer esse espaço tem sido sempre um espaço de resistência também, aqui dentro dessa casa, uma voz para os movimentos, um espaço que a gente tem também para poder trazer essas lutas para esse espaço institucional aqui da política. A primeira coisa que eu queria colocar é que as ocupações urbanas, como o Comper, está bem colocado aqui no cartaz dele, que ninguém escolhe morar em área de risco, ninguém escolhe morar em área precária. Primeiro que as ocupações urbanas são fruto da irresponsabilidade do Estado e que não constrói política pública de habitação, que não constrói moradia popular, e que não garante um direito tão básico de sobrevivência do ser humano. Isso leva com que as pessoas criem alternativa, que criem formas de luta e de organização para poder resolver um problema básico, que é justamente o problema da moradia. Então, as ocupações, essa resistência também frente à falta de política que está colocada em nosso país. E acho que o Freire Gilvander colocou bem aqui também nessa questão, que é o seguinte, acho que vale a gente questionar quantas casas o Estado construiu no Estado de Minas Gerais, as prefeituras, o governo de Minas Gerais, e a gente pensar quantas casas também eles derrubaram. Se a gente pegar, o número de casas derrubadas é superior ao número de casas construídas. Agora, as ocupações urbanas e os movimentos populares, construir mais de 80 mil casas no Estado de Minas Gerais, é uma questão muito grande e a gente precisa se orgulhar disso. Bom, uma outra questão que eu queria colocar aqui é porque as políticas públicas, elas também se colocam, às vezes, de formas ineficientes também frente ao problema que está colocado. Tem a volta do Minha Casa Minha Vida, é um programa muito importante, é o maior programa habitacional que a gente já teve em nosso país, mas vale a gente ressaltar que hoje a gente tem mais de 8 milhões de sem-teto no país e que eu acho que o programa, no nível que ele está hoje, não vai conseguir resolver isso. A gente não vai dar conta de resolver esses 8 milhões de sem-teto só com Minha Casa Minha Vida, sem ter os programas municipais, sem ter programa estadual, também de habitação. E uma outra questão que desde crítica também é a questão do arcabouço fiscal, então, que limita o investimento, inclusive em áreas sociais, dentre eles a moradia. Então, isso é uma crítica ao governo federal também que a gente precisa colocar de forma ferrenha, porque se está prometendo voltar a construir casa e vai limitar o investimento na construção de moradia popular, como é que essas casas vão ser construídas? O povo está precisando de teto para morar, não é de teto de gastos, não. Então, a gente precisa fazer essa crítica forte também ao governo federal. E só colocar também que esses espaços, lembrar também, por exemplo, a participação aqui da Defensoria Pública, a doutora Cleide, até ressaltar a questão aqui, que uma das ações que a gente vive hoje, que é a ação de reintegração de posse da ocupação de São Paulo Freire, lá no Barreiro, a gente entrou com a ação civil pública também, inclusive chamamos o Estado para poder dizer que aquele terreno era público, ele foi praticamente doado para a iniciativa privada, para poder construir indústrias, o que ele serviu foi de especulação imobiliária, não foi construído nenhuma indústria, não foi gerado emprego, e hoje a gente falou para o Estado, esse terreno é do Estado, o Estado precisa reaver esse terreno e encaminhar para as famílias que já moram aqui há oito anos. O Estado lavou as mãos e não reconhece, reconhece que o terreno é dela, mas não reconhece que ela tem alguma coisa a ver com isso. Os terrenos eram da Codemig, e a gente reivindica que a Codemig reconheça que o terreno é dela e que esse terreno seja destinado também para as famílias que já moram ali na ocupação Paulo Freire. E ressaltar também a grande resistência das famílias lá da ocupação Pingo d'Água, que no ano passado sofreu uma tremenda pressão na questão do despejo, e acho que tão grande quanto Pingo d'Água, a gente viu um problema lá anteriormente, de 2014, aí foi a Isidora, e ressaltar a resistência dos companheiros que trancaram via, trancaram BR, ocuparam câmara, ocuparam tudo quanto é espaço que dava para ocupar para poder impedir o despejo também, e mostrou para todo mundo que o que resolve de fato é a luta, não só os espaços funcionais, fazer a denúncia é importante, mas o que resolve é a luta concreta. Nesse sentido, eu queria fazer um chamado aqui aos movimentos, a todas as ocupações urbanas que estão aqui para a gente fazer uma luta conjunta, uma luta para fora, uma luta para a rua também. O Lula falou nessa semana que esses prédios que estão vazios, e eu vou estender a fala do Lula também, além de prédios, terrenos que estão vazios, tem que ser destinados para moradia popular, só que eu acho que não dá para ficar esperando tudo do governo federal, não, estou fazendo chamada aqui aos movimentos para a gente organizar o povo sem terra desse país e ocupar cada um desses prédios vazios, cada um desses imóveis vazios que tem nas cidades. É isso, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Edinho. Passo agora para a Vanessa Portugal, do Movimento Luta Popular. Bom dia para todo mundo. Então, gente, eu estou aqui hoje em nome do Luta Popular, mas em nome de uma ocupação específica, que é a ocupação do professor Fábio Alves. São 700 famílias na região do Barreiro que já fizeram a autoconstrução e hoje sobre ameaça de despejo. Bom, eu queria fazer uma emenda aqui com o que o Edinho falou, porque o terreno lá onde as famílias estão também são parte desse grande parque industrial da região do Barreiro em que os terrenos foram doados pelo Estado e que o Estado precisa rever, porque eles foram doados para a gente que tinha dinheiro, porque para pobre não pode doar, mas para quem dinheiro pode, fazer um, construir uma empresa que era, na verdade, a construção de um distrito industrial, não construíram a indústria, transferiram ou vender o terreno para outros, que venderam para outros, que venderam para outros e por aí vai. E são terrenos do Estado e que o Estado perdeu a referência deles. Dito isso, acho que é importante, também vou pegar aqui uma emenda no Edim. Nós temos dois grandes problemas e que a gente precisa, de fato, discutir e que vai cair direto na moradia. O problema do Acabouço Fiscal e, em Minas Gerais, a assinatura do regime de recuperação fiscal. Sabe por quê, gente? Nós temos um desafio que nunca foi vencido no Brasil, inclusive não foi vencido com o programa Minha Casa Minha Vida, que já existiu. eu não estou fazendo nenhuma comparação com o governo Bolsonaro, porque não é possível fazer comparação com o governo Bolsonaro de nenhum tipo, porque é terra arrasada. Mas não pode ser só melhor do que Bolsonaro, porque isso é muito pouco. Certo? Que é a construção de moradia popular para pobre, gente. Para pobre. O programa não pode ser de transferência de renda para construtora. o Estado e aí todos os entes federativos, União, Estado e Município, têm que construir moradia popular para pobre. E dentro das regiões metropolitanas e dentro das capitais. Não pode jogar o povo de Belo Horizonte para as cidades vizinhas, porque Belo Horizonte é caro demais. Tem que manter o povo dentro dos grandes centros. e não tem jeito de fazer isso se não enfrentar o problema da distribuição da terra. Não é só no campo, é na cidade. É na cidade. E isso não vai ser feito, gente, em conciliação, porque não vai dar para pagar para os ricos o preço dos imóveis que eles querem cobrar. Tem que desapropriar mesmo os imóveis que estão vazios, nos centros da cidade. E não é porque isso é uma bandeira bonita de dizer, é porque é uma realidade, não tem espaço mais para onde mandar o povo. Se não desapropriar a área aqui dentro que está vazia, que está usando para aumentar o preço dos aluguéis e usando para aumentar o preço dos imóveis, o povo vai ter que ir para o barranco, porque vai ir para onde? Ou então vai para as cidades vizinhas, aí não tem ônibus, aí também não consegue emprego. Se bem que não consegue emprego, não é só por isso, porque não tem emprego mesmo. Mas, enfim, vira um problema, cria outro problema. Então, nesse aspecto que a gente tem que dizer, tem que ter programas de construção direta de moradias, de desapropriação de imóveis, terrenos e imóveis já construídos diretamente pelo Estado. Não pode deixar na mão da construtora, porque ela determina qual é o tipo de construção que vai fazer, e aí para o pobre não sai. Para o pobre não sai. Lá, por exemplo, onde a Fábio Alves está, lá é um terreno adequado para moradia. Está lá há cinco anos, não caiu barraco por causa da chuva, não. Se a prefeitura não entrar, vai acabar caindo, porque ela vai ter que entrar para resolver o problema da urbanização da área. Lá é um espaço, é uma área de interesse social. mas a previsão de construção para a área não é para a turma da faixa 1, é para a turma que tem dinheiro para pagar o financiamento. Aí não dá, gente. Aí não dá. E deixar o meu repúdio aqui com essa aprovação do projeto, eu acho que não vinga também não, Bela. Mas só a existência do debate já é peniciosa. Porque dizer que ser pobre é crime, agora o criminoso não é quem faz o pobre, o criminoso é o próprio pobre. É responsabilizar o trabalhador pela sua condição de não ter emprego, de não ter moradia e de ter que morar na rua. O pobre já é criminalizado por diversas formas, inclusive com as leis de perseguição antidrogas que servem mais para prender os jovens negros da periferia do que quem de fato ganha dinheiro traficando. Agora é isso, virou criminoso porque está morando na rua. E meu tempo acabou, gente. Eu queria permissão para o submarino. Já bem assim da permissão, vou fazer. É que eu queria aqui deixar o meu repúdio. Eu sou professora, sou da luta da sala de aula e da luta da terra. Meu repúdio ao deputado Eduardo Bolsonaro, que fez um discurso comparando os professores a traficantes que aliciam os estudantes e que alienam os estudantes, assim como os traficantes. Isso é um discurso gravíssimo. Por quê? Porque isso é dizer que os inimigos da classe trabalhadora são os profissionais da educação que estão dentro da sala de aula. Então, nós temos que ter todo o nosso repúdio a esse tipo de fala perniciosa para o povo pobre que usa as escolas públicas desse país. Obrigada, Vanessa. Viva as professoras e os professores que estão em cada canto desse país construindo a educação dos jovens, das crianças, dos adolescentes do país. não merecem ser criminalizados dessa forma. Eu queria agora a gente passar para o Marcelo Guimarães Rodrigues, que é desembargador e está aqui representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é membro da Comissão de Conflitos Fundiários, representando o desembargador José Arthur de Cavalho Pereira, filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir licença, inicialmente, para cumprimentar a todos aqui da mesa, na pessoa da deputada Bela Gonçalves, que fez, inclusive, o requerimento para a participação do Tribunal de Justiça aqui nessa audiência pública. E o tempo é curto, realmente. O assunto é muito abrangente, é muito complexo, é um problema social grave e também que não é recente, é muito antigo, esse problema social aqui no Brasil, na terra Brasílis, eu vou tentar resumir o que tem ocorrido no âmbito do Poder Judiciário a partir, inclusive, do julgamento dessa importante ação que teve a iniciativa também muito importante do PSOL de ingressar com essa ação no Supremo Tribunal Federal, que foi a ação da argüição de descumprimento de preceito federal, é um palavrão, a DPF, número 828. E a relatoria do ministro Barroso foi acompanhado por todos os demais ministros no Plenário do Supremo, criando, criando uma percepção em todos os agentes públicos e todos os integrantes da magistratura brasileira de um novo momento, de um novo tempo em relação à atuação do Poder Judiciário, quando eu falo Poder Judiciário, é o Poder Judiciário Nacional Brasileiro, não apenas o mineiro, no enfrentamento dessas questões sociais. Então, a partir dessa decisão tomada na lavra do ministro Barroso, e, como eu já disse, repito, foi acolhida por unanimidade lá no Plenário do Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais brasileiros, tribunais de segunda instância, tanto os estaduais, que são 27, é um para cada estado da federação, quanto também os tribunais federais, que são cinco, agora seis tribunais regionais federais, eles são obrigados a criar, cada um deles, comissões internas, a Bela até falou aqui, a comissão de conflitos fundiários. Mas eu, aqui no Tribunal de Minas, conversando com o presidente José Arthur, já logo após essa decisão ter sido publicada, eu sugeri que esse nome já fosse alterado, porque nós teríamos que ter uma comissão voltada para resolver os conflitos fundiários. Então, é comissão de soluções fundiárias. Então, essa foi uma proposta minha e parece que não é nada, mas já indica, já uma postura nova de enfrentamento do problema social. agora é preciso que diga também, que eu tento explicar para todos aqui presentes, inclusive para a plateia numerosa, é que nós atuamos do ponto de vista administrativo. Nós não temos o poder, e ninguém teria esse poder, de chegar para o juiz, o juiz na comarca, que está decidindo uma ação de reintegração de posse, ou uma ação de despejo, despejo de invasão coletiva, é sempre importante dizer, para que ele decida a ação desta ou daquela forma. Isso não é possível fazer. O que é possível fazer é ter essa comissão atuante, como, de fato, ela já está em condições de começar a trabalhar aqui em Minas Gerais, para trazer soluções no momento em que o juiz se depara com uma situação no processo em que ele seja o dever dele decidir a respeito de um pedido de eliminar de reintegração de posse, ou um pedido de eliminar de despejo. Então, nós temos, resumidamente, aqui, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, foi editada uma portaria conjunta para instalar essa comissão aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais. Foram indicados os membros que compõem essa comissão. Eu sou um deles. Há outros colegas, naturalmente, outros desembargadores e outros juízes também, que são juízes da Corregidoria Geral de Justiça, que integram a comissão. Avançando, há três semanas atrás, foi publicada uma outra portaria, a portaria 1474, que disciplina o modo de atuação desta comissão, como é que essa comissão vai atuar. Quer dizer, existe todo um regramento, um modo para definir como que a atuação vai atuar. Tem permissão para continuar? Obrigado. E isso foi há três semanas atrás. E, há duas semanas atrás, o Conselho Nacional de Justiça publicou também uma portaria lá do Conselho Nacional de Justiça, dispondo sobre regras de atuação dessas comissões em todos esses tribunais brasileiros que eu mencionei. E eu gostaria de enfatizar que nós, aqui em Minas Gerais, publicamos a nossa resolução, a nossa portaria, antes mesmo da portaria do Conselho Nacional Nacional de Justiça. Nós estamos tão preocupados com a gravidade desse tema que nós até nos antecipamos à própria portaria resolução, que é a resolução 510 do CNJ. Então, ainda resumidamente, quando o juiz na comarca, seja na comarca do interior, eu vi aqui que tem comitivas, inclusive, do norte, de Minas Gerais, eu vi que tem comitiva do Triângulo Mineiro, falou-se aqui em Frutal, eu iniciei a minha carreira da magistratura lá em Frutal, gosto muito da região, Frutal, fronteira, foi mencionada, e outras regiões também aqui, outras cidades da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. É importante que se diga o seguinte, quando o juiz tiver que decidir uma questão dessa, ele não pode mais tomar a decisão sem antes ouvir a nossa comissão, isso é que é importante, ele não pode tomar a decisão, é logicamente que ele tem liberdade e independência para decidir de acordo com a consciência dele, e da decisão dele naturalmente cabe recurso, nenhuma novidade, a novidade é que para que ele possa decidir daqui para frente, ele deve ouvir a comissão, e como que ele vai ouvir a comissão? A comissão, a partir do momento da provocação, mas essa provocação também não precisa ser só do juiz, ela pode partir dos movimentos sociais, ela pode partir dos moradores que estão lá na área que está ameaçada de despejo, de desocupação. Então, a comissão, ela vai fazer de acordo com a estrutura que foi criada nessa portaria conjunta, que é a portaria 1474, ela tem uma estrutura de apoio montada visando à solução pacífica, solução pacífica das ações possessórias e também das ações petitórias coletivas. É outro palavrão aqui, mas ação possessória é a ação que julga quem tem a posse, quem está reclamando a perda da posse, a ação petitória e a ação quem julga a invasão de um imóvel e que foi reclamado pelo proprietário deste imóvel, em relação a invasões coletivas que visam a suprir o direito social, o direito constitucional da moradia, que é um direito muito importante. Então, essa estrutura de apoio à solução pacífica, nós vamos estabelecer em cada caso concreto diretrizes para o cumprimento dos mandados de reintegração de posse coletiva, quer dizer, não é só cumprir o mandado, inclusive foi mencionado aqui o Frei Gilvander, falou, fez até um apelo, não pode cumprir mandado com força policial e está certo, não pode mesmo. Primeiro, tem que ter o respeito. nós temos que ter o respeito com as pessoas, com as famílias que estão envolvidas, porque isso se trata de um direito, o direito à moradia, repito, é um dos mais importantes direitos sociais da Constituição brasileira, é um dos mais importantes, e existe realmente uma defasagem do Estado brasileiro como um todo em efetivar e concretizar a realização desse direito, sobretudo para as camadas mais vulneráveis da nossa população. Então, nós, lá na comissão, temos que fazer também o mapeamento e não é só regulamentar como será feita a desocupação, não é só isso, além de regulamentar como será feita essa desocupação, e naturalmente que essa desocupação só poderá ser concretizada se o Estado ou o município envolvido tiverem à disposição um outro local condigno para moradia condigna dessas famílias que estão sendo desocupadas. Então, nós temos que avançar, porque o problema, pessoal, não termina aí. É lógico que esse é um passo muito importante ter o local da moradia, mas o problema não termina, o problema vai além disso. O mais importante é fazermos a regularização fundiária, porque com a regularização fundiária de interesse social, o Estado irá dar título de propriedade para quem não tem propriedade. Isso é o mais importante. Então, a nossa comissão está voltada também para não só disciplinar a desocupação da área invadida, mas também mapear locais no Estado de Minas Gerais em que seja viável implementar um programa de regularização fundiária de interesse social. Então, nós vamos fazer as visitas técnicas no local, nós vamos promover a visita técnica, nós vamos promover o cadastramento com o auxílio do município, tem que fazer o cadastramento das famílias que estão sob ameaça de desocupação. No passo seguinte, nós vamos promover audiências de mediação e conciliação para tentar obter o acordo, porque o acordo é a melhor resolução de conflitos. A sentença judicial nunca foi a melhor resolução de conflitos, porque a sentença pode terminar o processo, a lide, mas ela não pacifica as partes envolvidas. E o acordo, não. O acordo tem esse propósito maior de pacificar as partes que estão envolvidas no conflito. Então, nós vamos fazer as audiências de mediação e conciliação nos centros sociais de resolução de conflitos e os centros de justiça restaurativas que existem no Estado. Então, nós vamos cumprir essas ordens de reintegração de posse somente após das audiências públicas ou das reuniões preparatórias para a elaboração de um plano de ação e o cronograma de desocupação. Então, não é só despejar, não é isso, tem que ter um plano de ação e um cronograma. E, repito, só pode retirar do local se tiver um outro local para acolher essas famílias. Bom, para resumir, eu resumi alguns pontos importantes de todos que tiveram o uso da palavra aqui antes de mim. Eu achei muito importante de tocar agora rapidamente, é porque falou-se aqui, por exemplo, o Jairo dos Santos falou no patrimônio do SPU, SPU, Serviço de Patrimônio da União. O Luiz Fernando falou em em criar um banco de terrenos públicos para permutas e que existem, segundo o IBGE, setor dado o IBGE, 11 milhões de imóveis ociosos no Brasil. O Freijio Wander já havia mencionado para acabar, é um apelo aos magistrados para acabar com os despejos com força policial. O Edinho falou aqui nesse conflito entre teto para morar e teto de gastos. Muito importante esse tema também. E a Vanessa, por último, Vanessa Portugal, falou que o Estado perdeu a referência dos terrenos e também é verdade. Agora, o que eu queria dizer é que poucas pessoas sabem, vocês sabem qual é a maior imobiliária do Brasil? Qual é a maior imobiliária? Quem é o maior proprietário de imóveis no Brasil? Vocês sabem quem é? Não, não é a Vale, é o Estado brasileiro, é o governo federal. O governo federal é a maior imobiliária, talvez nem do Brasil, do mundo inteiro, do mundo inteiro. O governo federal, ele tem, segundo as estimativas mais recentes, ele detém a propriedade de metade dos imóveis do Brasil, metade, 50% dos imóveis brasileiros são de propriedade do governo federal. Está certo? Bom, governo federal e governos estaduais. Bom, só que há uma desorganização, porque o SPU, ele não conhece onde estão esses imóveis, ele não sabe o estado desses imóveis, ele não sabe qual o uso apropriado, a destinação apropriada que o Estado brasileiro pode dar a esses imóveis. Então, o problema começa aí, o problema começa aí, é um problema de organização, é um problema de medição, porque não se consegue administrar aquilo que não se conhece. Então, é preciso que o Estado brasileiro esteja preparado para saber onde está esse patrimônio e qual o melhor uso, do ponto de vista do bem comum, do bem social, para esse imenso e valioso patrimônio. Esse é um passo muito importante para que nós possamos trabalhar esse problema com efetividade, que é o problema do déficit notório, histórico, à moradia digna. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. eu perguntaria, porque a resolução, a portaria é 1474, de 19 de 6 de 2023, ela é recentíssima. Quando é a previsão do início dos trabalhos dessa comissão, que gostei muito do nome, é comissão de resolução de conflitos, solução de conflitos. Qual é a previsão para o início desses trabalhos? como eu mencionei, uma semana após a nossa portaria, o Conselho Nacional de Justiça editou a portaria dele. Então, nós agora estamos checando para adequação, porque nós não podemos, eventualmente, ter alguma disposição na nossa portaria que, eventualmente, não esteja de acordo com a resolução ao lado do CNJ. Então, nós nessa fase de adequação e, a partir dessa adequação, que será breve, iremos editar, possivelmente, o novo ato para dizer se o nosso ato normativo está na conformidade do Conselho Nacional de Justiça ou não, se não estiver, vai ser adequado e aí nós vamos atuar, e é muito importante que seja disso, dito que a comissão não age de ofício, ela precisa ser provocada. Então, é o juízes, os juízes todos que têm ações, que estão julgando ações de reintegração de posse e de despejo de invasões coletivas, eles serão notificados da existência da comissão e do início do funcionamento dessa comissão interna, do Tribunal de Justiça. E o trabalho da comissão, ele vale não apenas para os casos novos, ele vale também para os casos em que já houve deferimento de eliminar de desocupação, mas que ainda não foram cumpridas. Então, esses mandados de desocupação que já estão nas mãos, eventualmente, dos oficiais de justiça, mas que ainda não foram cumpridos, nós também iremos atuar nesses casos. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu fico pensando também o quanto avançamos em algumas questões. Eu estou na luta por moradia tem mais ou menos 15 anos. E dessa luta por moradia, a gente sempre escutou os clamores da população falando como é que o juiz manda despejar mil, duas mil, quinhentas famílias se ele nunca veio aqui, se a gente nem tem o cadastro social das famílias, se não foi buscado uma negociação, sim, despejo, não, que era muito dos nossos clamores. Então, a criação dessa comissão que atende os requisitos, inclusive da DPF, proposta pelo PSOL e que hoje cria uma regra de transição, é um avanço concreto da nossa luta. Então, salva de palmas para todos vocês que constroem a campanha Despejo Zero. E queria deixar aqui, desembargador, também um pedido, porque eu entendo que a comissão tem que ser provocada e que ela é uma novidade jurídica. Nem sempre os juízes e os oficiais de justiça conhecem essa comissão. Então, que o Tribunal de Justiça construa um processo interno de sensibilização para essas questões e, em especial, em relação a oficiais de justiça, que eles sejam orientados, em caso se verifique em uma reintegração à presença de pessoas, à presença de moradores, que ele possa remeter essa ordem para o Tribunal de Justiça. Eu digo isso porque, recentemente, acompanhei o despejo de uma pista de skate lá em Uberlândia. Só que, embaixo da pista de skate, você tinha uma família morando há mais de cinco anos. E o oficial de justiça, ao invés de recolher esse mandato e falar que é preciso um mandato específico e que, na minha ordem, não está dizendo que eu tenho que retirar essas pessoas, ele cumpriu, inclusive, me desacatou, a Assembleia está tomando providência em relação a isso, inclusive. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Passa o microfone para o Neizão, alguém? Ou então... Está certo. Você estava inscrito agora o MOB e, em seguida, os gerazeiros do Vale das Cancelas. Pergunto para o MOB se posso passar direto para o Neizão? Então, vamos lá, Neizão. Pode usar o púlpito. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Adair, sou geraizeiro, conhecido por Neizão, sou geraizeiro lá do território geraizeiro do Vale das Cancelas, no norte de Minas, município de Grão Mogol, aonde que uma terra que viveu sem lei há muitas décadas. A justiça, ela, lá, a gente, é um nome que a gente só fala que a gente está esperando na justiça, mas ela só vai para os grandes, para os pequenos, não. nosso povo geraizeiro, desembargador, deputada Bela, vem sofrendo desde os anos 70 com a evasão de grandes empresas, inclusive empresas de parlamentar, igual o Nilton Cardoso Júnior, que é a Rio Rancho, do deputado Nilton Cardoso Júnior, deputado federal, grileiro de terra, que vem usurpando nossos direitos através do poder político e econômico, vem grilando nossas terras, nosso modo de vida ancestral está destruído. E eu queria que o desembargador pudesse nos ajudar na resolução de uns conflitos, de ações discriminatórias que existem lá no nosso território. Nós temos uma fazenda Buriti Pequeno com 5.500 hectares, uma fazenda que tem seis cemitérios dos nossos ancestrais nessa fazenda. imagina uma coisa, a empresa chega, toma a terra, destrói todo o cerrado, que é a alimentação do povo geraizeiro. O povo geraizeiro depende do cerrado para extrair o óleo de piqui, o piqui, a mangaba, o pão, o leite de mangaba, a criação do gado na solta e, além de tudo, de preservar a água, porque o Gerais, o cerrado, é que preserva a água nesse país. As maiores bacias hidrográficas estão no cerrado. Então, nós temos uma ação discriminatória desde 2005, lá na fazenda Buriti, no município de Gromogol. Nossas famílias estão morrendo. As pessoas que estão lutando pela terra já morreram muitos, esperando, e até hoje não foi resolvido o problema, uma fazenda com seis cemitérios do povo geraizeiro, uma ação discriminatória desde 2005 e não ser julgada. Isso é um absurdo, não ter dado a sentença e o Estado não ter já dado um título para essa comunidade, para as comunidades geraizeiro do núcleo tingui. Tem muito tempo, nós fizemos a ocupação, estamos lá, cuidando das nascentes, nascentes que eram secas, voltaram a jogar água, nós estamos usando até carneirinho hidráulico para jogar água na chapada, para manter a ocupação, e nada do judiciário fazer isso para nós. E é importante que o Estado de Minas, através da mesa de diálogo, converse com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e já dá um termo de uso para nossas famílias do núcleo tingui, viu, Ariane, o pessoal do governo, procura adequar para evitar esses conflitos que nós estamos vendo aqui. Muita gente daqui, dessas ocupações, vieram expulsas desses territórios. Tem muitos territórios lá, vazios, sem gente, por causa da ocupação das grandes empresas de monocultura que expulsou centenas e milhares de famílias para as cidades, para as capitais, para viver sem terra, sem teto e sem água. É essas injustiças que estão fazendo o nosso povo. E nós temos também a Fazenda São Francisco, que é o mesmo grupo da Floresta Minas, do João de Lima Gel, continua em cima de uma terra que tem ação discriminatória desde 2018, tem um decreto de interesse social e, direto, a comunidade está sendo surpreendida com a reentregação de posse, querendo tomar o direito do povo geraizeiro de preservar a nascente, de preservar o cerrado e de exercer seu modo de vida, de criar seu gado na solta. Isso nós precisamos de justiça, de justiça em favor e em favor da comunidade. É uma aberração o Estado não cuidar do patrimônio dele, o patrimônio natural, cultural e o patrimônio da terra, os imóveis estão sendo grilados por grileiros. a comunidade de Curral de Varas, um e dois, está aqui, o nosso companheiro aqui, lá da comunidade, os geraizeiros que vieram, aqui está presente, eles estão sendo perseguidos, porque o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Meio Ambiente e de Regularização Fundiária, não respeita à Convenção 169, que a gente discutiu tanto esses dias, e dá licença para Rio Rancho, uma licença de 2020, a comunidade tradicional geraizeira do núcleo Tingui, Lamarão e Josenópolis, elas foram reconhecidas, certificadas em 2018, e o Estado diz que tem que dar licença, mas sem consultar as comunidades, que está perdendo o seu modo de vida, está tendo conflito, estão plantando, estão ameaçando derrubar a cerca da roça da comunidade, estão querendo expulsar o nosso povo, e nós queremos que a Justiça atua na resolução desses conflitos, devolvendo a terra para os geraizeiros. É um território que tem muitas famílias, são mais de 5 mil famílias vivendo nas cidades, vivendo nos povoados, e muitos que estão na roça, estão bebendo água envenenada de agrotóxicos. Está aqui nossos companheiros que lutam pela terra, o Nelson, aqui, esse de cabelo branco, o pai dele, criou ele sem precisar trabalhar na firma, é um geraizeiro que sabe viver do Gerais. O Reginaldo, o Valdeir, é o presidente do Conselho Intermunicipal Comunitário do Geraizeiro e também o nosso amigo aqui. Todos esses companheiros vieram aqui para defender essas famílias. E nós queremos que essa comissão encaminha ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, que dá uma verificada nessas ações discriminatórias no município de Grão-Mogol, que olha também as terras no município de Padre Carvalho, terras devolutas do Estado, estar sendo griladas através da grilagem judicial, através de uso campeão, fraudulentos, mentirosos, através de georreferenciamentos de grileiros, enquanto esses companheiros estão lá arriscando a vida. Foram ameaçados pela polícia militar de Padre Carvalho, que chegou para fazer uma ocorrência e chegou querendo dar voz de prisão para os companheiros, falando que ele estava lá fazendo sacanagem. Um policial, eu pensei que era o dono da empresa que estava xingando eles, era o policial militar, não podemos deixar mais o Estado tratar o nosso povo dessa maneira. é preciso respeitar... Gastar dez horas para mim aqui, né? Gastar dez horas, não dormimos essa noite só viajando para estar aqui para nós denunciar esses crimes que o Estado de Minas, o Estado brasileiro está cometendo com o nosso povo através de pessoas. A lei tem que valer para todos, a convenção tem que ser respeitada. nós queremos o nosso território demarcado, nós estamos construindo o nosso protocolo de consulta e queremos que a SEMAD respeite o protocolo de consulta e suspenda os licenciamentos, os licenciamentos expedidos pela SEMAD lá no município de Padre Carvalho, Jusenopo e Grão-Mogol tem que ser suspenso, tem que ser eliminado esse licenciamento dessas empresas para que a comunidade tenha o direito de ser consultada e estabelecida na Convenção 69 da OIT. É isso, muito obrigado, nós estamos juntos nessa luta. Obrigada, Nenzão. Passo de novo ao doutor Marcelo. Nenzão? Eu agradeço a participação aqui do... Nenzão? É isso mesmo, Nenzão? Está aí o Nenzão. Está bom. Mas, olha, realmente é o caso, o relato dele é um relato preocupante, apenas é o seguinte, ele mencionou aqui a questão da ação discriminatória. Não é esse tipo de situação, não se inclui no bojo das atribuições da Comissão de Soluções Fundiárias, criada por determinação do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Soluções Fundiárias, ela foi criada especificamente para ter uma participação maior do Estado através do Poder Judiciário nas questões de desocupações de áreas invadidas, ações de reintegração de posse e ações de despejo, mas de invasões coletivas. É importante que seja dito isso também, não é só de uma família, são de várias, para que seja coletivo tem que ter várias famílias. invasões coletivas. Ocupações. Ocupações coletivas, seja como for. Então, quando tem uma ocupação coletiva e alguém que se sente prejudicado por essa ocupação ingressa no Judiciário com uma ação para reaver a posse daquele imóvel, daquele terreno, então, aí é que entra a participação da comissão, da comissão que, eu repito, é uma comissão que atua administrativamente, quer dizer, essa comissão não julga os processos, ela não vai julgar, mas ela vai dar subsídios, orientar o juiz de como que ele poderia fazer esse julgamento, essa decisão, sem, evidentemente, violar os direitos dessas famílias. Está certo? É isso que é importante que se diga. Em relação à questão das ações discriminatórias, é um problema muito importante que eu volto a mencionar, daquela questão quando o Estado brasileiro ou o Estado de Minas Gerais não sabe onde estão os seus imóveis. Então, a ação discriminatória serve para isso. É um primeiro passo para o poder público, federal ou estadual, tomar conhecimento, se apropriar, do ponto de vista da lei, juridicamente, de uma área, de um lote, de uma gleba, voltar aquilo para o domínio público do Estado. Esse é o primeiro passo. É o passo que a lei exige que seja feito pelo Estado no âmbito do poder judiciário. A partir do momento que o Estado tem a propriedade reconhecida pelo judiciário em relação àquela área, então, ele irá dar uma destinação àquele imóvel, uma destinação. E aí envolve a execução de políticas públicas que devem ser elaboradas pelo próprio Estado para destinar essas áreas. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu já orientei aqui a deputada Bela para ela encaminhar essa demanda, Anelisão, para o setor, o setor próprio da presidência do Tribunal de Justiça, para que a presidência possa direcionar e ver o que é possível ser feito naturalmente dentro do ponto de vista republicano, que nós estamos aqui tratando do ponto de vista republicano, o que é possível o tribunal, a presidência do Tribunal de Justiça fazer para acompanhar mais de perto essa questão sensível mencionada aí por você, como várias outras também que existem aqui no Estado. Está bom? Obrigada, doutor Marcelo. Nós também vamos remeter à sua fala na integralidade, um dos requerimentos para os diferentes órgãos que estão presentes aqui na mesa para a tomada de providências. E vamos que vamos. Bem-vindos, não é? Viajaram tanto tempo, espero que seja muito proveitoso e dê resultados mesmo. Vamos correr atrás. Tá. Doutor Marcelo vai ter que se ausentar. Nós também, é uma pena, tivemos aqui a presença da Lohane, que ela é superintendente de patrimônio da União em Minas Gerais, mas ela teve que se ausentar. Vou ver se ela consegue voltar, pelo menos, para fazer uma fala para a gente também, que é importante, mas já se colocou aqui à disposição para outra audiência que vai ser sobre o patrimônio da União e que vamos fazer em agosto. Queria agora passar a fala para a Marina Nobel, do MOBI. Bom dia, pessoal. Queria saudar todo o povo das ocupações urbanas que está aqui, o pessoal que viajou de longe, os companheiros à mesa, companheiros e companheiras de longa data aqui. Hoje estou aqui representando o MOBI, a ocupação fazendinha do Calafate, a gente tem a fazendinha da Serra também. Eu acho que falar da ocupação fazendinha do Calafate é falar um pouco da história desse povo todo que está aqui, que é um povo que constrói essa cidade, que trabalhou construindo essa cidade, que tem ancestrais que vieram do campo, que foram expulsos, chegaram nessa cidade, não tinham uma qualidade de vida digna, uma moradia digna. E a fazendinha nasceu no dia 20, no dia 2 de janeiro, embaixo de uma tempestade, 2 de janeiro de 2020, embaixo de uma tempestade, debaixo do nariz do Zema e do Bolsonaro, que são contra ocupações urbanas, enfim, e ocuparam um terreno abandonado há mais de cinco anos, cheio de lixo, de destroços, sofrendo com os problemas da pandemia, sem ter onde morar, sem ter o que comer, e estão fazendo esse terreno cumprir a função social, não invadiram, ocuparam um terreno e deram vida para ele. E hoje, a ocupação fazendinha tem horta, tem criações, e lá as famílias e as pessoas que moram lá podem sonhar, criar melhor os seus filhos e construir seus sonhos dia a dia. Tenho certeza que essa é a realidade, cada um está aqui. Então, temos que lutar para que não exista despejo, não podemos aceitar despejo e propor soluções dignas que dialoguem realmente com os modos de vida dessas populações. Não é bolsa esmola, não é bolsa aluguel. Então, estamos aqui para lutar e para ser despejo, não. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marina. Pessoal, vamos ver, vamos dar uma agitada aqui. Queria antes só pedir para o Neizão para se sentar aqui à mesa também, está representando o Vale das Cancelas. Vem cá, Neizão, senta aqui com a gente. Vamos ver se está todo mundo aqui presente. Vai dar uma agitada, gente. Queria chamar aqui a ocupação Vitória e Rosa Leão. A ocupação Vila Fazendinha do Aglomerado da Serra. A ocupação Tomás Balduíno de Ribeirão das Neves. A ocupação Pantanal de Contagem. A ocupação Povo Brasileiro de Contagem. A ocupação Nelson Mandela de Contagem. A ocupação Guarani Caiovar de Contagem. Ocupação CDD de Sete Lagoas. A ocupação Nova Aliança de Sete Lagoas. Acampamento Beira Rio de Fronteira no Triângulo Mineiro. A ocupação Fidel Castro de Uberlândia. A ocupação das Torres em Uberlândia. Oi, gente. Vamos dar uma força também para os companheiros de todo mundo. A ocupação Vitória de Diamantina. Ocupação Chico Rei de Ouro Preto. Ocupação Fábio Alves de Belo Horizonte. Ocupação Marielle Franco de Montes Claros. Ocupação Vicentão Belo Horizonte. Ocupação Carolina Maria de Jesus Belo Horizonte. Ocupação Pingo da Água Betim. E o Conselho Municipal Gerazeiro do Norte de Minas. Se tiver alguma ocupação que eu não citei, passa aqui o papelzinho. Terra Nossa. Ocupação Terra Nossa do Taquariu. Recanto Verde de Betim, não é? Isso. Fazendinha. Ocupação Fazendinha do Mobi. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E o povo organizado jamais será pisado. O povo organizado jamais será pisado. O povo unido jamais será vencido. Vila da Conquista presente. Maravilha, gente. Todas as ocupações vão poder falar, mas eu quis aqui dar uma agitada para a gente poder mostrar que, de fato, quando o povo se junta e a campanha Despejo Zero fez exatamente isso, juntar o povo, a nossa luta avança, a casa fica de pé. Pessoal, vou passar agora também para os membros do Estado e depois do Governo Federal que estão presentes. E a gente vai alternando também para escutar os inscritos. Nós temos aqui dez inscritos, um por ocupação. Se a sua ocupação não está presente, pode procurar o Rafael aí embaixo, que a gente tenta chamar aqui também. Vou agora passar, então, para a Daniela... Não, espera aí. Rafael está por aí. Vai aparecer. Para a Bianca Pataro Dutra, assessora da Secretaria Executiva do Secretaria de Estado de Casa Civil, representando o Marcelo Ar, o secretário-chefe do Estado de Casa Civil. E, gente, a mesa de diálogo e negociação, que foi construída com muita luta nossa, ela antes estava na Secretaria de Defesa Social, a CEDESI. Só que agora, no início do ano, eles passaram a mesa de diálogo para a Casa Civil. Nós tivemos uma luta muito grande dentro da Assembleia, porque, inclusive, tentaram acabar com a mesa de diálogo, mas nós conseguimos manter ela. Acreditamos que a ida da mesa de diálogo para a Casa Civil é importante, mas nós precisamos fazer um pouco do que o desembargador trouxe aqui, o mapeamento de terrenos do Estado que estão principalmente na Secretaria, na CEPLAG e na Casa Civil, para que nós proponhamos a resolução para os conflitos fundiários do nosso Estado. Passo, então, para a Bianca e para as suas considerações também. Cinco minutos. Bom dia a todos as pessoas presentes, bom dia, deputada. Eu vou ser breve, porque a gente vai dividir a fala, eu e a Ariane, então, na sequência, eu vou passar para ela, não vou usar os meus cinco minutos. Bom, como a deputada Bela salientou, a mesa de diálogo está nesse momento de transição da CEDESI para a Casa Civil. A mesa está prevista no âmbito da Lei 358, de 2003, ela está prevista nos artigos 16 e 24, e a mudança dela para a Casa Civil se ancora muito na perspectiva da função da Casa Civil entre as competências da Casa Civil no governo do Estado, que é de fazer essa articulação, uma articulação institucional, integrando com a ação governamental essa parceria na resolução de determinadas questões que envolvem a administração pública e sociedade civil. Então, a ida, a transição da mesa para a Casa Civil vem no escopo dessa competência, da Casa Civil articular atores institucionais, intra-governamentais e também externos na resolução de determinadas questões. A mesa, então, busca, e o compromisso da Casa Civil é dar continuidade a esse serviço prestado pela mesa, como uma política pública de diálogo e de participação social. Então, a mesa mantém esse compromisso de integrar a administração pública e sociedade civil no âmbito da mesa para a resolução de conflitos. Hoje, a mesa continua atuando na resolução de conflitos voltados para questões fundiárias e socioambientais. Nesse processo de transição, essas negociações continuam, a mesa continua realizando com o apoio e a parceria da equipe da CEDESI, que muitos de vocês aqui já conhecem, a Ariane, a Priscila, a equipe de mediação. Então, a gente continua atuando dessa forma. Não foi paralisada nenhuma das negociações em curso e isso não se pretende que aconteça. Dentro dos mecanismos de governança do Estado está a mesa de diálogo e ela continuará em atuação dessa forma. A forma de acionamento da mesa e a forma como as sociedades civis, os movimentos acionam a mesa e podem acioná-la, continuam vigentes. Certamente, vai haver mudança no e-mail, mudança nos contatos, enfim, mas isso vai acontecer progressivamente. O compromisso é de que não exista paralisação nas negociações, paralisação nas mediações. Eu vou passar para a Ariane agora a fala, deputada, para a gente ter uma apresentação, não sei como ela é projetada aqui, que a gente vai trazer por meio dessa parceria com a CEDESI, um panorama da mesa, os casos que estão sendo acompanhados e que reforçam o nosso compromisso de continuidade e de não paralisação das ações da mesa. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Boa tarde para todos e todas e todos presentes. me apresentar rapidamente, sou a Ariane, alguns aqui presentes já me conhecem, talvez reiteradamente já de quadradinhos do MIT, porque às vezes a gente está no Vale de Actiões, às vezes em Uberlândia, às vezes em Belo Horizonte, enfim, numa mesma semana. Então, a gente conhece alguns rostos, mas nem sempre a gente consegue se ver presencialmente. e eu acho que esse é um dos pontos para poder se retomar as possibilidades das negociações também presencial. Mas dizer que é um prazer estar aqui novamente nessa casa para discutir o tema dos conflitos fundiários naquilo que toca o fazer da mesa de diálogo. Bom, vou falar aqui considerando que nem todos às vezes conhecem um pouco de como tem sido o trabalho da mesa atualmente, então é sempre bom resgatar, porque a gente trabalha justamente com isso, com processos. Bom, cumprimentar, desculpe, gente, na pessoa da deputada Bela Gonçalves, cumprimentar aqui a todos presentes, desculpem os protocolos aqui, a gente vai direto ao ponto pela informalidade. Ariane. Bom, e aí cumprimentar a todos aqui que vieram das suas respectivas ocupações que vieram de perto, de longe, de mais longe, de tão perto, enfim, a gente sabe aí o quanto que vocês estão nesse processo já há algum tempo, e muitos de vocês fazem esses deslocamentos com muita regularidade aqui, então, aproveitar o dia para que vocês se sintam cada vez mais reconhecidos, dentro da reivindicação do direito à moradia, reconhecimento do território, etc. Aos assentamentos também, não poderia deixar de dizer. Bom, vou contar aqui rapidamente, então, a deputada Bela já falou um pouco, o Luiz também já disse, mas a mesa é fruto de um processo histórico também de reivindicações, quanto à necessidade de se ter uma instância que trabalhe justamente como um mecanismo de escuta. A gente já, há dois anos e meio, que estamos aí à frente dos trabalhos da mesa de diálogo, a gente já viu conflitos de muitas naturezas e de muitos lugares e com muitas diferenças entre eles, mas um ponto muito semelhante entre cada um deles é que todos os conflitos com os quais a gente trabalhou na mesa de diálogo, eles necessariamente carecem de uma instância de escuta. E não é uma instância simples. Hoje a nossa equipe, todos vocês conhecem, é uma equipe técnica, é uma equipe que vem sendo cada vez mais qualificada para estar nesse ambiente de negociação, de conflitos que são, muitas das vezes, muito estruturais, difíceis, desafiadores, em que as partes estão exatamente em polos muito distintos pelo próprio lugar de representação de fala e às vezes de não escuta. Então, a mesa vem desse processo histórico de reivindicação de movimentos, de sociedade civil, das universidades que já trabalhavam justamente com a reivindicação da luta pela reforma agrária, da luta pela moradia, pelo reconhecimento de povos e comunidades originários, enfim. Esses grupos, junto com muitos órgãos ao longo de algum período, desencadearam, então, a institucionalização dessa instância que se chama mesa de diálogo do Estado, voltada para ocupações urbanas. O nome é um pouco grande, mas todo mundo já conhece. então, ela foi instituída por meio de um decreto de número especial datado de 2015. Então, a mesa já está aqui, aliás, fazendo oito anos na semana passada e alterado ao longo desse período por algumas reformas no sentido normativo do termo. Ah, desculpa, eu sabia que eu não ia conseguir ficar com... Eu consigo prestar atenção nas negociações e nas palavras. Agora, me dá uns aparelhos desses, eu sabia que eu não ia passar. Desculpem, estou aqui falando. Obrigada, Bianca. E o público da mesa, bom, só dizer, o objetivo, como a Bianca trouxe, é promover o diálogo, a mediação e a negociação dos conflitos coletivos fundiários urbanos e rurais, e rurais de caráter também socioambiental. Bom, vou tentar falar aqui um pouco mais rápido, mas eu preparei um tempo maior, vou tentar pegar o tempo da Bianca aqui. Mas, rapidamente, o público são vocês, vocês já sabem disso, pessoas, famílias e grupos que estão em situação de conflito fundiário. E o orçamento, a mesa não tem previsão na atualidade de orçamento próprio, ela tem despesa apenas com o pessoal. E outra coisa que muitas pessoas nos perguntam, a mesa não dispõe de orçamento para a solução dos conflitos. E o que a gente faz e tem feito é movimentar essas inúmeras articulações interinstitucionais que envolvem várias instâncias, desde nível municipal, estadual, federal, na busca dessas soluções pelo provimento das políticas pleiteadas. Bom, não custa dizer, mas a formalização de acompanhamento, o pedido de acompanhamento para a mesa dos conflitos é por meio desse e-mail, mesa de diálogo, arroba social.omg.gov.br, só formalizar, qualquer pessoa, instituição, órgão, ou apoiador pode manifestar. E aí a Bianca falou um pouco, aqui eu não vou repetir, sobre a previsão do arranjo atual institucional em que a mesa passa a ser, então, coordenada pela Casa Civil e com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Bom, rapidamente, a mesa de diálogo em seu trabalho de governança é acionada a atuar nesses conflitos fundiários e a gente trabalha em três modalidades hoje de formato, de reunião. Como eu falei, muitos, alguns de vocês, muitos de vocês já participaram, a gente tem uma instância que se chama Plenária, que é composta basicamente por membros fixos, que são órgãos estaduais, órgãos do sistema de justiça, da sociedade civil, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Comissão de Direitos Humanos da OAB e outros, em que a gente convida todos os presentes, as partes envolvidas e apoiadores no conflito em questão, a participar dessa primeira reunião, que é o primeiro contato, momento em que a mesa vai, junto com todos os presentes, escutar as partes. Então, os movimentos e as ocupações falam o que está acontecendo. Normalmente, a gente sempre tem defensor ou defensor público ou, às vezes, a própria defesa técnica, mas é sempre garantido o lugar da fala da defesa técnica nesse ambiente. e aí a gente, nesse momento, discute o caso, conhece e reconhece a existência do conflito e, a partir daí, é tirado nessa reunião plenária possibilidades de construção de solução técnicas ao conflito. E são as câmaras técnicas que são as reuniões em que a gente já vai tratar de maneira técnica do caso específico. E reuniões preparatórias, porque, às vezes, a gente necessita escutar as partes em separado para ter mais aprofundamento da visão de cada um do conflito. Bom, já disse aqui, a mesa é composta por representantes do governo estadual, sociedade civil, integrantes das ocupações, entidades etc., Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, de Direitos Humanos da OAB, enfim, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria do Estado, da União, todos esses órgãos aí e, obviamente, entes municipais e também federais, FUNAI, INCRA, SPU, enfim, rapidamente aqui. Atualmente, esse dado, ele é sempre muito mutável, porque a todo momento a gente recebe novos casos em Serra, casos que estavam em vigência, enfim, mas atualmente a mesa tem acompanhado diretamente 85 conflitos em todo o Estado de Minas Gerais. Esses são os dados que hoje a nossa equipe acompanha e tem atualização do status de como é que os conflitos estão. A gente sabe que no histórico muitos outros conflitos já foram tratados na mesa, que tiveram resolução, muitos conflitos existem que ainda não são acompanhados pela mesa de diálogo. Então, a gente está falando aqui dos que fomos acionados formalmente, esses são os conflitos acompanhados. Urbanos são 48, conflitos fundiários rurais de caráter também socioambiental 18 e rurais 19. Então, desses, a gente estima, e aí é uma boa ressalva, porque aqui já foi colocado, a grande necessidade de se ter um importante cadastro por órgãos especializados. Não estou falando da importância, Freijo Wander, do Cádio Único e outros instrumentos que são de luta e de outros serviços da assistência social. A gente está falando de cadastro especializado na questão da moradia e na questão de luta por assentamento, reforma agrária e outros reconhecimentos territoriais. Por quê? Porque é sempre nos perguntar quantas famílias estão. Gente, a gente sabe disso, é muito dinâmico, e, às vezes, é muito difícil precisar. Por exemplo, se eu pegar a Vale das Cancelas, Cadenezão, está aqui, Vale das Cancelas, pegar a Vale das Cancelas, se pega a Latinga, se pega a José Nópolis, aí dá para cinco mil famílias. Agora, se pega onde tem o conflito mais iminente que a gente conseguiu, vocês conseguiram, aliás, a suspensão da reintegração, diminui. Enfim, é uma variação muito grande, mas o que a gente estima hoje desses 85 conflitos são 5.900 famílias. Se você estimar aí uma média de três, dá mais de 15 mil pessoas. Bom, para eu concluir, nesse período, de julho de 2019 até agora, da data presente, desses 85 conflitos, aí para dizer, esses conflitos foram aumentando, desde quando a gente chegou na mesa, era uma quantidade, depois foi aumentando, e a gente foi, é isso, muitos com suspensão em razão da DPF 828, enfim. Mas, atualmente, a gente tem, nesse período, 56 reuniões plenárias, que já foram realizadas, aproximadamente, 87 câmeras técnicas, e 73 reuniões preparatórias. Quem já participou de uma dessas reuniões sabe que não é uma reunião, são cinco horas intensas de reunião, em que é discutido com muita profundidade o problema ali posto. Bom, e aí eu separei aqui, mas vou falar rápido para não estender, desses 85, sete são conflitos que envolvem povos e comunidades tradicionais. Bom, eu separei aqui, a gente poderia, em outras ocasiões, iniciar essa discussão, talvez começando um fluxo com o Tribunal de Justiça, enfim, da necessidade de a gente ter agora um status sobre as negociações desses conflitos, sobretudo com a proposta apresentada aqui do desembargador Marcelo, doutor Marcelo, porque a gente começa agora a ter uma movimentação desses casos que pela mesa a gente acompanha, das suspensões de ações de reintegração de posse. E, por outro lado, a gente sabe, no âmbito da mesa, o quanto que Ministério Público, Defensoria Pública, Defesa Técnica têm aí se movimentado para fazer reclamações no Supremo, exigindo o cumprimento do rito das regras de transição da DPF 828. Mas, de maneira resumida, aqui, dar um status para vocês, sete casos desses que a mesa acompanha tiveram acordos de fato firmados. Aí queria pedir, deputada Bela, encarecidamente para nos ajudar a ir com o projeto de lei da Cidade de Deus. A gente sabe que está aqui para votação, vai fazer um ano, a gente precisa muito de ir garantindo essas conquistas com muito diálogo. Quem participou da Cidade de Deus e os apoiadores sabem que foi uma luta muito importante ali, um acordo muito possível junto do Estado e com a Prefeitura de Sete Lagoas. Temos também a situação de Tioflotone, a situação do povo originário indígena Machacali, que foi muito importante também, a participação da SPU, que agora fez a transferência do imóvel da SPU para a FUNAI, enfim, e aí outros casos que a gente vem acompanhando, não vou citar um por um, não. Quatro casos sem acordos, a gente tem um com iminência de reintegração de posse, dois, são quatro, mais dois que estão com iminência de prazo, dois casos sem acordo, 61 casos que estão em negociação no âmbito da mesa. E oito casos a gente está acompanhando ainda o Estado. Bem resumidamente, é isso, daria aqui para aprofundar um por um, o tempo é curto, a gente não consegue e a gente sabe que tem muitas outras ocupações presentes que também estão em situações muito específicas. Bom, queria só aqui registrar mais uma vez a equipe que hoje tem atuado diretamente na mesa de diálogo, a gente está nesse processo de transição junto à Casa Civil, mas queria que agradecer também a esse período que foi intenso de muitos apoiadores presentes, mas em especial dessa equipe, a Priscila, que é hoje a coordenadora da mesa de diálogo, que trabalha comigo dentro da diretoria, ali na subsecretaria de Direitos Humanos, a Marcela, que é mediadora com a gente, e a Luana e a Jaque, que faz as ligações muitas das vezes para confirmar as reuniões. É isso, pessoal. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, obrigada, Ariane, obrigada também, Bianca. O que eu queria ressaltar é que a mesa foi um instrumento muito importante. Você falou que ela fez oito anos, eu lembro da gente construindo manifestações e lutas pela criação da mesa de diálogo lá atrás, você lembra? Foram muito intensas. mas a gente se preocupa com o esvaziamento político da mesa. A gente entende que, para lidar com conflitos socioterritoriais em todo o estado de Minas Gerais, nós precisaremos de uma equipe mais robusta, compondo também outros técnicos sociais que conseguissem nos ajudar a mapear soluções. Porque, de fato, é muito difícil com uma equipe de cinco pessoas dar conta de um número cada vez mais crescente de pessoas. Então, deixo aí para a Casa Civil, para a Bianca, essa solicitação. Sabe, Bianca? Olha, imagina, aqui são algumas das comunidades que estão sendo acompanhadas. Imagine isso no estado inteiro sendo acompanhado por cinco pessoas. De fato, é um número muito aquém do que se faz necessário e a gente vai também formalizar por requerimento, mas eu aproveito para pedir aqui o incremento de pessoal na mesa de diálogo. E a outra questão central é que nós precisamos avançar para a disponibilização de terrenos públicos, sejam eles da Coab, da Codemig, do Estado. Quase todos os dias a gente aqui na Assembleia vota doação de terreno do Estado, para um município, para outro. Nós precisamos do levantamento desse banco público de terrenos para pensar permutas, negociações. Foi algo muito presente nas falas dos movimentos sociais e que eu acho que podem avançar na construção de moradia em Minas Gerais. Não é dizendo que a provisão habitacional não é importante. Construir novas casas pela Coab, por exemplo, é muito importante. Mas se o Estado disponibiliza terras para a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, para programas municipais ou mesmo para permuta e regularização de terrenos já ocupados, nós temos a garantia de muito mais gente com casa. E isso no Estado, que é o terceiro Estado com o maior déficit habitacional no Brasil, são meio milhão de famílias sem casa no nosso Estado, ele é uma medida muito importante. Então, deixo aí esses pedidos que nós vamos também formalizar por requerimento. Está bom? Obrigada. Vamos que vamos, gente. Eu vou fazer o seguinte, porque a gente tem aqui os inscritos e, para não ficar só a mesa falando, a gente vai passar para uma fala agora do público. Tem o microfone ali atrás. A Cleide. A Cleide é até um mês. Não está. Vou passar, então, agora, desculpa, para a querida defensora pública, Cleide Aparecida Nepomuceno, que era a Defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Vamos lá, Cleide. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui meus companheiros de mesa, na pessoa da deputada Bela Gonçalves, que eu tenho muito orgulho de ver e acompanhar essa carreira, que começou lá com as brigadas. E começou justamente quando eu também comecei a atuar na Defensoria de Direitos Humanos com as ocupações. Então, eu tenho um orgulho imenso. Nessa época também que eu conheci o Freire e o Vander. Enfim, é uma alegria muito grande de estar aqui, porque todas as pessoas que passaram por essa mesa, de certa forma, trabalham comigo. E eu estou feliz aqui de estar aqui, porque eu trabalho para vocês. A razão de ser da Defensoria Pública é trabalhar para vocês. e o meu trabalho especial é trabalhar com os conflitos processórios, manifestando nos processos em que há ameaça de remoção forçada, ameaça de despejo, os processos de reintegração de posse de Belo Horizonte e da região metropolitana. Então, estar aqui nessa audiência pública é estar em contato com as pessoas para as quais eu dedico o meu tempo de trabalho. Então, é um prazer conhecer vocês um pouquinho pessoalmente. Durante esses anos que eu estou à frente da Defensoria de Direitos Humanos, trabalhando com os conflitos processórios, com a luta da moradia, já é uma tradição trazer a discussão dos conflitos processórios para a Comissão de Direitos Humanos. Justamente porque é essa perspectiva que a gente precisa de dar, é essa dimensão que a gente tem que dar para esses conflitos voltados para a garantia da dignidade humana e da moradia enquanto um direito fundamental, porque todo mundo necessita de um teto, necessita de uma casa para ter garantido todos os outros direitos humanos elementares. Então, é nessa perspectiva que a gente olha o direito à moradia pelo qual estamos lutando aqui, nessa perspectiva de direitos humanos. E não é o que a gente gostaria de começar o exercício direito à moradia por meio de ocupação. Melhor seria se todo mundo tivesse acesso já a uma casa com água encanada, energia elétrica, saneamento básico, rua asfaltada. Essa seria a visão da dignidade humana e de uma moradia adequada a que todo cidadão deveria ter direito e que está lá, de fato, escrito na Constituição Federal e nos tratados de direitos humanos que todo ser humano tem direito a uma moradia adequada. Mas, por falta de políticas públicas, por viver em um sistema capitalista em que terra e mercadoria e que é só acessível por quem pode pagar por ela e ao trabalhador lhe é surrupiado até mesmo direito ao trabalho, que, como falou aqui a Vanessa Portugal, já não tem mais, a alternativa que sobra são as ocupações. E é por meio das ocupações urbanas que vão se construindo as cidades. Não se pode negar essa realidade. E aí eu deposito aqui, junto com vocês, as minhas esperanças em todas essas instâncias de mediação de conflito. Quero dizer aqui uma nota especial à mesa de negociação de conflitos fundiários pelo excelente trabalho que esse órgão faz e também por ter sido um local de luta e que os movimentos sociais conquistaram. Não podemos arredar mão desse órgão de jeito nenhum. Ele é fundamental na interlocução com os órgãos do Estado para a gente tentar achar uma solução. E deposito também as minhas confianças e esperanças na comissão de soluções fundiárias do Tribunal de Justiça e cujas palavras do desembargador aqui presente me agradaram muito. Porque uma solução de fundiário, uma solução mediada, perpassa pela necessidade de garantia de posse e melhoradia para quem está nas ocupações. É inadmissível um despejo sem qualquer solução de habitação, porque isso viola o direito humano à moradia do qual estava falando. E está, inclusive, na resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, justamente essa recomendação, que não pode haver um despejo sem solução de moradia. E como aqui é uma audiência pública do Despejo Zero, quero dizer também do meu contentamento, alegria e honra de ter participado dessa campanha de Despejo Zero por meio de coleta de dados, informações das ações de reintegração de posse que tinha na Defensoria Pública. E aqui, uma das parceiras, a Marina, que está ali com quem eu trabalhei, foram várias ONGs e várias pessoas intelectuais, estudantes, que trabalharam com esses dados e que foram fundamentais para a conquista agora desse marco que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar também a iniciativa do PSOL de ter entrado com essa ação. E essa decisão é um marco na nossa história do Judiciário e é um marco agora para fazer uma nova, que sejam novas decisões agora, voltadas a uma solução de moradia, solução de despejo, solução de moradia sem que haja um despejo desumano, cruel, que só coloque mais pessoas na rua, aumentando a vulnerabilidade social. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada para os colegas da mesa. Grande abraço a todos vocês. doutora Cleide, obrigado. Defensoria, que é uma grande parceira das lutas, das ocupações. Importante também a gente sempre pensar, eu acredito, na ampliação da Defensoria Especializada em Direitos Humanos em conflitos fundiários. A gente tem ali poucos defensores destacados, e é sempre importante pensar na tutela coletiva da Defensoria, os conflitos coletivos territoriais. Assim também como a ouvidoria externa, que foi aprovada e que a gente monitora a implementação desse cargo de ouvidor externo para agilizar também os processos da Defensoria. Bom, a deputada Bela teve que sair brevemente aqui, a gente tinha aqui feito algumas inscrições, a ideia era passar também para moradores de ocupações. Então, eu indago aqui se a Dona Joana, Dona Rosa, quiserem já colocar, estão inscritas aqui, querem já fazer uso? Dona Rosa, se puder subir, tem esse microfone aí, Dona Rosa, mas se você quiser também subir aqui na lateral, você fica também à vontade. Dona Rosa, da ocupação Acampamento Beira Rio, MTST. Boa tarde a todas e todos. Pessoal, foi uma viagem cansativa, saímos de lá ontem já bastante tarde lá de fronteira, saímos por volta de 11 horas da noite, chegamos aqui um tanto atrasado, mas, porém, bastante feliz e satisfeito por estar aqui nessa casa, participando dessa audiência, junto com todos vocês da mesa, junto com a companheira Bela, que são pessoas que estão lutando para defender as nossas causas. Meu nome é Rosa Marta de Souza, eu sou coordenadora do Acampamento Beira Rio, onde a gente trabalha com 146 famílias, estamos numa área de uma usina, são duas fazendas, duas áreas, uma de 1.556 hectares, a outra de 1.226 hectares, áreas que nós encontramos apenas uma parte, a outra parte está na mão nos grandes latifundiários, estão também na mão de prefeitura. Nós estamos nessa área há 10 anos produzindo, esse ano, na nossa área, foi produzido 7 mil toneladas de silo, 5 mil toneladas de grão, além dos criamos que nós temos de animais, temos granjas de porcos e galinhas, todas as famílias moram nos seus lotes, já consolidado, têm as suas casas e nós estamos passando por um momento difícil, que é o despejo. Geralmente, o despejo vem, segundo eles, para aqueles que estão invadidos, e nós não invadimos, nós ocupamos, porque terra que não tem, terra essa, que não produz, terra que não produz um alimento para matar a fome da população, terra que está abandonada, terra que fica ali somente para especulação imobiliária, é terra para ser ocupada, é terra para fazer reforma agrária, é terra para produzir. E é esse o nosso intento. E a gente vem aqui, pedir ao governo, pedir à mesa, pedir à defensoria que cuide para que a gente possa ser regularizado. Nós temos ali, teve ali um programa do Reurbe, e esse programa de Reurbe provou que essas 146 famílias estão ali, também teve o levantamento da Emater, a Emater fez o levantamento da produção das famílias, ficou comprovado que todos produzem, e mesmo assim, o juiz achou no direito que essa destilaria que deve milhões para a União, que deve milhões para o Estado, tenha direito à posse da terra, sendo que essa destilaria não é a própria, porque a própria destilaria dona dessas terras já são falidas, o proprietário já morreu, ele nunca solicitou o pedido de área, mas porém a destilaria Rio Grande, que só existe no CNPJ, que na realidade ela não existe, solicitou, e o juiz entendeu que ela tem o direito. Então, eu gostaria de pedir que olhasse por nós, que olhasse por essas famílias que estão ali, que necessitam de moradia digna, famílias que necessitam de ter uma área para produzir, produzir o alimento dos seus próprios filhos, ao invés de ficar na rua, dia e noite, embaixo de Marquise, seja onde for, tentando sobreviver. Ali não, ali cada um levanta cedo, sabe o que vai fazer, sabe aonde vai tirar o alimento para os seus filhos. Quero pedir encarecidamente, olhe por esse povo, olhe pelo sem terra, olhe pelo sem teto, são famílias que precisam do apoio de um governo federal. Obrigada. Salve, Dona Rosa, a luta no Triângulo Mineiro, na fronteira, envolvendo empresas também capitalistas, falidas, que fazem a pressão especulativa, temos que fazer essa resistência também. Bom, vou chamar agora a companheira Dona Joana para fazer a fala também. Dona Joana, fica à vontade, ocupação Fidel Castro, do MTST. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joana Gama, eu sou coordenadora nacional do MTST e represento a comunidade Fidel Castro, que é localizada em Uberlândia. A gente hoje tem lá 1.200 famílias, em torno de 5.800 pessoas. Dentro dessa ocupação, nós temos cozinhas solidárias, nós temos uma creche onde desenvolve arte, cultura, esporte. E a gente está aqui para pedir para o governo, para pedir para a nossa deputada que já luta junto conosco, que a gente quer a regularização da ocupação Fidel Castro. Nós queremos regularizar e não desocupar. Que aquela área, desde que me entendo por gente, ela estava lá sem ninguém fazer uso de nada. A terra deve fortunas e fortunas para a União. Depois que ocupamos, apareceu vários donos e esses donos não comprovam. Donos somos nós que estamos lá. E a gente ocupa... Nós ocupamos a área Fidel Castro, não é porque a gente quer ocupar. Que nem a gente é acostumado a ouvir que a gente somos invasores, a gente não invade, a gente ocupa aquilo que é nosso. Se é do governo, é nosso. Se não pagou imposto, porque é nosso. Nós estamos lá pagando o nosso imposto. em cada alimento que a gente compra, a gente já dá o nosso imposto. Então, assim, a gente está aqui para pedir e exigir do governo que regularize não só a Fidel Castro, mas também nós temos a ocupação da torre também, que é uma área de risco, também que precisa ser regularizada. Se não regularizar, que tire, mas coloque num lugar adequado que as pessoas precisam de moradia. nós temos o direito de ocupar, de morar. E é isso aí, companheirada. Estamos aqui pedir mais uma vez o apoio dos deputados que estão aí, porque ninguém ocupa por quê? A gente ocupa por uma falta de um projeto do governo voltado para essas pessoas que precisam de um teto. E não é só teto, nós precisamos de teto, educação, saúde, cultura, isso nós precisamos. E é o que eu tenho para pedir, continuar na luta bela por nós, que a gente está aí precisando de deputados federais e estaduais que realmente tenham compromisso com o povo. E até hoje o seu compromisso é com o povo. Vamos que vamos e vamos regularizar as ocupações que estão aí em regular. Vamos que vamos! Obrigada, dona Joana, te amo! Pessoal, vou passar agora para o Eron Pereira de Oliveira Neto, que é coordenador-geral da Diretoria de Articulação de Políticas Públicas da Secretaria da Presidência da República. Secretaria do Lula, gente! Obrigada, Eron, pela presença. Passo, então, para você a palavra. Bom dia a todos, todas as companheiras, os companheiros. É um grande prazer estar aqui com o povo de Minas. Eu sou sergipano, então, o meu sotaque é do agreste do sertão sergipano. Saúdo a todos os movimentos sociais e cumprimento à deputada Bela Gonçalves. Em nome dela, saúdo toda a mesa e todos os funcionários e funcionárias da casa. Eu sou o Eron, eu sou ativista pelos direitos LGBTs em Sergipe. Fui um dos fundadores da primeira casa de acolhimento LGBT no Nordeste. Hoje, eu estou coordenador-geral de monitoramento das demandas da sociedade na Diretoria de Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu sempre estive do outro lado, então, essa é a primeira vez que estou aqui, desse lado, com direito ao microfone sentado em uma mesa. Então, eu venho dos movimentos sociais, então, eu sei qual é a força de estarmos reunidos aqui hoje. Eu parabenizo a todos que pegaram horas e horas de estrada, e queria pedir uma grande salva de palmas a vocês por isso. Todo o meu respeito. A nossa companheira Isadora Brito era para estar aqui hoje, estou substituindo a Isadora, que, por conta de uns problemas, não conseguiu chegar, o que também é um peso muito grande, porque ela é uma mulher incrível, oriunda também da Coordenação Nacional dos Movimentos de Luta por Moradia. E eu queria dividir um pouquinho de vocês às frentes da nossa diretoria para que vocês possam nos cobrar. Eu queria falar um pouquinho sobre quais são as nossas funções lá para que a gente possa escutar vocês e tentar articular. A nossa primeira atribuição é monitorar as políticas públicas de caráter associativo. Atualmente, a gente monitora o Minha Casa Minha Vida, os pontos de cultura, o programa de cisternas, para tentar trazer um pouco mais de participação social. A gente pegou o governo em terras absurdas, sem participação social, a Casa do Povo fechada, e agora a gente está tentando resgatar um pouco do diálogo com os movimentos sociais para ouvir o povo para construir política pública. Não dá mais para construir política pública com o povo nas margens. A gente tem que trazer os diálogos para o centro das políticas públicas. E essa é a nossa função lá na Secretaria Nacional de Diálogos. Com o Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu ouvir os movimentos sociais, melhorar os atos normativos que saíram semana passada. A gente sabe que ainda existe um caminho muito longo a ser percorrido, a, de fato, agregar e atender todas as pessoas e todas as demandas da sociedade, mas a gente vem empenhado em tentar ouvir mais, em tentar diagnosticar. Já peguei aqui o relatório de conflitos envolvendo o risco de despejo aqui em Minas, que eu preciso muito voltar e repercutir isso lá. Então, eu me coloco à extrema disposição para repercutir essas questões. A grande inovação da nossa diretoria, lá da nossa secretaria, que foi fruto da luta dos movimentos e que foi construída no período de transição pelos movimentos sociais, é poder ter o poder, digamos assim, de propor ao governo novas políticas públicas, políticas públicas que, de fato, venham dos movimentos sociais e que sejam construídas dentro desses diálogos com os movimentos sociais. A gente costuma falar que nosso ministério, a Secretaria-Geral da Presidência, é o ministério dos movimentos sociais. Então, vocês têm passe livre para entrar, para serem recebidos, para que a gente escute, para que a gente trace metas, diagnósticos, para que possamos, de fato, entregar o que é, de fato, do povo. A gente já falou sobre a recomendação sobre os despejos do Conselho Nacional de Justiça, que é vitória também do fruto dos movimentos populares, mas que a gente precisa estar ali vigiando, cobrando, para que, de fato, aconteça. Temos debates sendo encaminhados no Ministério da Justiça, temos um setor específico para tratar os conflitos lá, que está sendo pensada uma comissão de mediação e resolução de conflitos no Ministério, que avance também para o Ministério das Cidades. Então, a gente precisa também cobrar isso com os ministérios finalísticos, cobrar isso com a esplanada, para que a pauta avance, para que a pauta seja, de fato, o destaque que ela precise ter. E eu digo que a minha grande expectativa em aceitar o cargo na gestão federal é para que possamos construir políticas públicas de moradia que tanto precisamos. Eu sou filho das políticas públicas de moradia na minha terra, minha família é fruta das políticas de moradia na minha terra, e eu sei o quanto isso muda, porque a gente primeiro é sem teto, mas depois a gente alcança um cargo na presidência da República. Isso é muito importante para a gente também, essa representatividade. Estou de ouvidos abertos, vou passar hoje o dia aqui, quem quiser conversar comigo, me chamar, espero que a gente possa ter diálogo, que a gente possa trocar contatos, que a gente possa, de fato, construir caminhos mais abertos, porque agora a casa é de vocês, quem elegeu o governo foi o povo preto, foram as mulheres, foram sem terra, sem teto, as pessoas LGBTs, então acho que a nossa função hoje é essa, tentar cooperar o poder, que acho que todo poder vem do povo, e acho que a nossa função é justamente essa, dar voz a quem nos dá voz, a quem nos coloca lá. Muito obrigada a todos, a todas. É isso, Eron. Obrigada pela presença. Queria, Eron, que você falasse assim, como que as pessoas podem, as comunidades que estão em conflitos, principalmente em terras da União, podem entrar em contato com a Secretaria-Geral da Presidência? E também a previsão de início dos trabalhos dessa comissão no Ministério da Justiça, que são duas boas novidades. Você traz aqui para o nosso debate. Pronto. A gente recebe as demandas por meio do e-mail, de contatos diretos, a gente tem lá no site da Secretaria-Geral, a gente tem o Quem é Quem, e lá tem todos os contatos. Só dá uma olhadinha, ver os e-mails, ver os telefones, ou entrar em contato com a gente também, pode ser pelo nosso WhatsApp, para conversar, mostrar um breve relato do que tem se passado, para a gente tentar enxergar como que a gente pode ajudar. Com relação ao Ministério da Justiça, Isadora estava em reunião com eles esses dias, eu estava construindo o PPA Curitiba, inclusive hoje vai ter o PPA aqui em Minas. vou perguntar para ela, para a gente poder fazer esse repasse de quais são as previsões, quais são os cronogramas, para que a gente possa socializar isso com os movimentos sociais e para que a gente possa também cobrar os ministérios para que isso ande, para que isso se resolva. Maravilha, Eron. Obrigada. E parabéns pela atuação. É muito bom, não é, gente? Ver gente que vem dos movimentos sociais ocupando espaços que são nossos. afinal de contas, o Estado brasileiro é nosso, retomado, inclusive, e precisa servir, de fato, a maioria do povo que é periférico, que corre risco de despejo, que é o povo negro, que são as mulheres, que são LGBTs também. Nós somos a maioria. Na nossa diversidade, nós somos a maioria. Neenzão quer fazer uma pergunta também, não é, Neenzão? Para bem breve. Como é que é o nome dele? Eron. Eron, tudo bom. Eron é o seguinte, é o nosso povo geraizeiro, as comunidades tradicionais em Minas Gerais, as que estão em terras da União ou terras do Estado de Minas Gerais, que são terras devolutas. No caso nosso lá, no território geraizeiro, as terras devolutas, que estão na mão do Estado de Minas. E o Estado arrendou essas terras nos anos 70 para as empresas e venceu o contrato. Agora, essas empresas estão fazendo o campeão da terra devoluta. Então, é que é um estudo aqui em Minas Gerais e os juízes aceitam isso. É a grilagem judicial que a gente faz, que a gente está vendo na prática lá. Então, como essa mesa de diálogo do governo federal possa nos ajudar a discutir uma forma de arrecadação dessas terras do Estado de Minas Gerais para fazer reforma agrária e também para a demarcação dos territórios coletivos das comunidades tradicionais em Minas Gerais, que estão absurdos, porque o governo de Minas não trata essa política com seriedade, não respeita as comunidades tradicionais, emite licenças ambientais em territórios coletivos sem consulta ao povo. E o que a União possa fazer com que dar a arrecadação dessas terras e destinar a elas, de fato, quem é dono, que é o povo, que é as pessoas que precisam de teto, terra e moradia e território. Nós lá vivemos em constante conflito com as empresas de monocultivo de eucalipto que poluem o ar, poluem a água, jogam veneno. Esses dias nós encontramos três animais equinos mortos colocando sangue para o nariz. O que é isso? Veneno. Veneno no meio dos eucaliptos. Então, o que a União possa ajudar para que o Estado de Minas, junto com a mesa de diálogo do governo de Minas, nos faça a chegar a um ponto crucial, que é devolver as terras para os geraizeiros, para as comunidades tradicionais, antes de dar elas para as mineradoras, que é o que ele está fazendo, entregando o nosso território para as mineradoras e para as empresas de monocultivo de eucalipto, cometendo crime contra a Constituição, contra a Convenção 69. Então, é um governo criminoso que está fazendo esse tipo de coisa. A gente precisa desse diálogo com o governo federal, com essa intervenção do governo federal na garantia desses direitos. Perfeito, querido. Para tentar dar uma explicada sobre as mesas de diálogos a nível federal, essas mesas acontecem com os representantes da diretoria de mesas de diálogo. Eu faço parte da diretoria de articulação de políticas públicas. A gente vai monitorar essas mesas. Essas mesas surgem com a presença interministerial. Então, a gente coloca todos os ministérios finalísticos dentro da discussão para fazer com que essas discussões se amplifiquem na esplanada e que, de fato, os ministérios finalísticos, que é quem, de fato, podem propor as leis e construir as políticas públicas, possam oferecer para a sociedade as soluções para isso. A gente precisa visibilizar os problemas. A gente precisa escancarar os problemas que a gente passa e que a gente tem vivido. Então, as mesas de diálogo servirão para amplificar esses problemas. A gente vai diagnosticar, enxergar quais caminhos precisam ser tomados com vocês, com os movimentos sociais, para o governo federal poder agir sobre esse problema. Então, é uma demanda urgente, gritante. Ela precisa acontecer, como a Bela falou antes, com muito corpo. Ela não precisa ter só Eron, ela não precisa ter só Isadora ali para saber, porque o problema está aí, ele existe, mas como vai ser resolvido? Então, a mesa abre o discurso, mas ela, principalmente, precisa abrir quais caminhos para os problemas serem resolvidos. Então, a importância dela é essa, a importância dos movimentos sociais para pautar esses temas, essas questões, são de grande importância para que elas possam existir. E, sem ouvir vocês, a gente não consegue, de fato, traçar os principais objetivos. Então, elas funcionarão para isso e espero de verdade que a gente consiga executar interministerialmente com os movimentos sociais para poder respeitar os povos e comunidades tradicionais que fazem e que são o Brasil, o Brasil de verdade, o Brasil da gente, o que a gente acredita e sonha. Obrigada, Eron. Pessoal, então, voltando para o Pinga Fogo, queria chamar a Leonice, da Ocupação Vila Fazendinha. E, depois dela, o Jefferson Vieira, da Ocupação Pantanal. Não foi? O Rafa. Rafa. Boa tarde, pessoal. Vim falar que sou da Fazendinha, mas sou da Fazendinha do Calafate. Eu vim representar o pessoal lá. Deixa eu falar. Eu falo assim, que é minha fazendinha, porque lá é onde a gente sonha, porque antes eu vim do aluguel. Não só eu, como outras pessoas também vêm. E tem pessoas também que moravam lá debaixo do viaduto. E a gente viu um lugar lá, largado já há 15 anos, que não fazia nada. Lá tinha mato, sujeira, muitos bichos. Estava largado lá. E aí veio a pandemia, a gente ficou sem lugar de ir. Eu fui mandada embora, aí a gente se uniu e foi para lá na Fazendinha. Graças a Deus que a gente foi para lá. Essas pessoas também que estavam lá debaixo do viaduto são pessoas que hoje viraram a nossa família. A gente é família lá. Se falta alguma coisa na casa de um, a gente vai lá e pega emprestado. Esse emprestado que não paga, aí depois vai lá e pega. E também tem muito idoso lá. Tem um idoso lá de 95 anos. Tem gente cadeirante lá. Então, a gente fica com um pouquinho de medo, sabe, deles querem tirar a gente, porque a gente tem famílias. Eu sou a mãe de três filhos, então é difícil. Hoje, sim, eu procuro emprego, eu não consigo. Eu consegui uma faxina. Semana passada, eu fui lá fazer a faxina. A mulher, quando eu cheguei lá, a mulher não me quis, porque eu sou morena. Ela queria uma moça branca. Não me aceitou. Então, isso, a gente fica muito chateado. Além de você ficar com medo de não ter um lugar para morar, você não consegue um emprego, porque eu sou negra. Mas eu não tenho vergonha disso, não, gente, porque eu sou negra, não. Eu reciclo na rua, não tenho vergonha, pego meu carrinho, saio. Não tenho vergonha, não tenho vergonha. Saio para a rua com o meu carrinho, ganho doações também. Sabe, eu agradeço muito a Deus, e Deus está me dando saúde, sabe, para mim estar saindo para a rua, para mim continuar mantendo meus filhos, que eu tenho filhos de menor ainda. E lá na fazendinha tem mais de 20 crianças também. É uma preocupação também. Então, eu gostaria de pedir, gente, por favor, olhe por nós, porque aonde que a gente vai? Para de bairro, vem adulto, com tantas crianças, essas pessoas que estão de cadeira de roda. O que a gente vai fazer com esse idoso de 95 anos? Tem pessoas lá que têm 75 anos, tem muita gente lá, sabe, que precisa realmente dessas pessoas para ajudar a gente mesmo. E eu peço muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada mesmo. Jesus abençoa a todos. Importantíssimo, Leonice. Obrigada. Da ocupação Fazendinha do Calafate, não é isso? Belo Horizonte. Vou chamar agora o Jefferson Vieira, da ocupação Pantanal de Contagem. Eu queria dar boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença aqui hoje, fazendo essa história maravilhosa aqui. Queria também agradecer a bancada, a deputada Bela, que está aí guiando a gente nessa luta. E queria também agradecer a Brigados Populares que estão acompanhando a gente, nos orientando. E queria fazer um pedido também que a gente está com os projetos, com a prefeitura e tudo mais, na regularização da nossa comunidade. E também queria agradecer a toda a comunidade que estão aqui presentes, porque sozinha não tem luta, e com o povo unido a luta é vencida. E, nossa, estou muito nervosa aqui. Então, fica assim, tá? Agradecer a todos, tá bom? Muito obrigado. E estamos juntos para resolver a situação da ocupação Pantanal, ocupação importantíssima, que eu tenho o maior carinho lá em Contagem também. Pessoal, agora vou passar para a Paulinha, da Ocupação Vitória. Boa tarde. Queria agradecer à mesa, mas eu também queria fazer aqui um apelo, assim, sabe? Para que, quando houver uma audiência pública, primeiramente escute o público, porque, agora que vêm as denúncias, agora que vem a fala do povo e não está mais aqui na mesa quem precisava ouvir. Então, a gente não veio para ouvir, a gente veio para denunciar. Então, das próximas vezes, eu espero que isso mude esse contexto, sabe? E, no mais, como me apresentaram, eu sou a Paulinha, sou coordenadora da Ocupação Vitória, na Isidora. E estou vendo aqui, estou indignada, na verdade, com a quantidade de famílias que estão para ser despejadas, que estão correndo risco do despejo, porque o tempo todo, para a gente, é negado. A gente está aqui correndo atrás de um direito constitucional, que é a moradia digna. Então, isso é muito ruim, muito ruim mesmo, sabe? Porque tem tanta gente lutando por algo que é direito. E, quando é algo que a gente faz, vem logo procurar o direito deles, quando é o órgão público, quando é polícia, aí vem em cima da gente. Mas, quando é a gente para cobrar o nosso direito, a gente tem que lutar. E, muitas das vezes, sendo amassagados por eles. Porque diversas lutas que aconteceram, hoje a Isidora está com 10 anos, e diversas lutas que fomos amassagados. Tem companheiros aqui do MLB, inclusive, que levou espadada no rosto na luta pela Isidora, sabe? Foi em 2015, se não me engano. Acho que foi o Pimentel que mandou, na época, que veio à cavalaria. E foi muito covarde essa luta, muito covarde mesmo. E é isso. Para a gente lutar por nosso direito, nós somos mortos também, na comunidade mesmo, a gente perdeu vários companheiros de luta, assassinados mesmo. Perdemos dois companheiros que eram liderança, assassinados dentro da luta por moradia. E é uma tristeza muito grande saber isso, porque, às vezes, pessoas estão perdendo a vida por direito à moradia. Teve na comunidade um senhor que se suicidou quando recebeu um papelzinho da prefeitura falando que a casa dele ia ser retirada. Então, é um absurdo de pessoas morrendo por causa de um direito que já era para ser previsto. E o poder público dá esse direito para moradia. Então, é muito triste isso. Eu anotei alguns pontos aqui, gente, que é para a gente não esquecer, que é tanta coisa, não é? E, assim, hoje em dia, você vê que o governo não faz tanto para a gente. A gente precisa ocupar, fazer o papel do governo que ele não faz. Como foi dito aqui, não é Freire de Vanda? Quantas moradias são? Construídas? 80 mil? 80 mil em Minas Gerais, muito mais do que o governo fez. Então, isso é muito covarde, é uma covardia tremenda o que faz com a população. Na comunidade, na ocupação Vitória, de imediato, eles estão querendo tirar 463 famílias. A gente sabe que esse número vai aumentar porque vai construir avenidas, não é? Então, para construir avenidas, tira mais casas. Então, no momento, 463 famílias estão com risco de remoção, de ser despejada das suas casas que sofreram tanto para construir. Como diz ali aquela frase que eu gostei muito, que é a verdade, ninguém escolhe morar em área de risco, ninguém escolhe morar em área ambiental, a gente ocupa porque precisa, porque estar lá seria um direito a gente ir para trás. diversas vezes, as ocupações, quando se inicia, a gente vai atrás do poder público para eles virem e eles se recuam, não vêm. A gente tem que fazer várias lutas para poder chegar até eles. E, quando eles vêm para o território, é quando as nossas casas já são construídas. Aí, eles querem vir tirar para falar o que vai fazer ali ou não vai. Mas nós mesmos construímos no nosso bairro. Cada comunidade tem aqui, tem comunidade que é vertical, que é prédio, que é rural. Então, nós construímos a nossa moradia, agora, depois, quando eles vêm, eles têm que respeitar as nossas casas, não é chegar e tirar, não. E uma coisa, gente, que eu estou vendo aqui que é importantíssimo que a gente precisa se unir cada dia mais. Independente de governo, da Bela estar aqui lutando por nós, Lula, agora, quem entrou, se não tiver luta, não tem vitória. Ninguém faz nada sozinhos. Assim como a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, a Bela aqui não vai conseguir fazer nada sozinho. O Lula lá não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, tem que ter luta, porque, se não tiver luta, não adianta. Então, eu vou pedir um apelo a vocês, população, vamos unificar cada dia mais. Se estiver sabendo que uma comunidade está sendo despejada, vamos lá fortalecer, porque antigamente era assim, antigamente era assim. Eu queria saber onde nós nos perdemos para estar assim, cada um por si, sabe? A gente precisa se unificar para poder lutar e não deixar fazer a covardia que estão tentando fazer com a gente. Então, com luta e com garra, a casa sai na marra. É isso que a gente tem que fazer. Bom, gente, é isso. Se não tiver luta, não tem vitória. Agradeço tudo. Bela, muito obrigada. Sei que você está com a gente. Sei que você vai encaminhar as denúncias que a gente está fazendo também para o poder público, mas é importante que da próxima vez eles fiquem até o final para ouvir a gente. Ou então, nós falamos primeiro e depois eles falam. É isso. Obrigada, gente. Verdade. Sem luta não há vitória, não é, Paulinha? Foi uma coisa que nós aprendemos depois de muito levar a pancada também. Outra coisa importante é que, de fato, ocupar e lutar por direitos não é uma escolha, é muitas vezes uma necessidade e, infelizmente, uma necessidade, porque no nosso país todo mundo tinha que ter uma casa. E quando, finalmente, essa casa vai ser regularizada, reconhecida, como é no caso das ocupações da Isidora, nós temos de novo o Estado prevendo centenas, às vezes milhares de remoções para poder garantir um direito com pouco diálogo e a gente tem denunciado isso, não é, Paulinha? Importante que a urbanização não signifique mais despejos das comunidades. E é por isso que a regularização fundiária tem que ser construída com o povo e garantir o direito das comunidades permanecerem no próprio território. Nós vamos encaminhar todas as questões, sim. Queria agora chamar a Caroline Souza da ocupação Rio Grande de Frutal e depois Johnny Marcos da Fazendinha da Serra. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, povo de luta. Boa tarde. É assim que tem que ser. Eu sei do cansaço, sei do desânimo e ainda mais do cansaço que a luta traz. Eu estava até conversando com o Augusto aqui, meu amigo, que eu tenho 26 anos, mas eu estava fazendo as contas ali e eu estou nessa luta pelo direito à moradia há 17 anos. Aquela senhora que falou um pouco antes, dona Rosa, minha mãe, coordenadora. E eu fico pensando o seguinte, hoje o que nós temos como arma é estar na ocupação, é causar o conflito. E o que eles trazem como resolução desse conflito é ordem de reintegração de posse. E isso não existe. A gente não pode aceitar isso como resolução do conflito que o Estado traz para a gente. Nós temos uma área, o acampamento Rio Grande, essa área vem sendo pleiteada há mais de 20 anos. Nós passamos por uma reintegração de posse e o nosso povo foi recuado a uma área que eles não puderam acessar as moradias, mas esse povo tinha plantio, esse povo produziu o próprio alimento. E quando a gente vê que a maldade do Estado, a perversidade vem, é que mesmo eles não conseguindo derrubar a casa, a moradia dessas pessoas, eles arrancaram pé por pé do que tinha plantado ali de alimento dessas pessoas. Então não é só retirar a moradia, é restabelecer a miséria do povo brasileiro. E isso não pode existir, porque onde tem gente de luta, a fome não é opção, a rua não é opção. Eles dizem que lutam pela liberdade e usam a palavra liberdade de expressão, liberdade de ir e vir para estabelecer o racismo, a violência, xenofobia, enfim, para estabelecer tudo o que tem de perverso. Mas liberdade para a gente, ela tem um significado de verdade, um significado diferente, porque para a gente, enquanto tiver fome, o nosso povo não é livre, enquanto o nosso povo não tiver moradia, digno, não existe liberdade. Enquanto o nosso povo não tiver trabalho, trabalho digno, não existe liberdade. Liberdade é educação, liberdade é arte no povo, liberdade é a gente participando da construção da nossa sociedade. Isso é liberdade. E eu digo isso para todas as pessoas que estão aqui, cada membro de ocupação. Não abra mão daquilo que vocês conquistaram com a sua força. Não abra mão. A luta é árdua. A luta, nós abrimos mão de muita coisa para seguir lutando. Eu vi muito companheiro aqui derramando lágrimas. E a gente abre mão de muita coisa, a gente sofre, a gente passa por situações de humilhação, de violência, de ameaça. Mas eu digo vocês, quando eu ouço fé na luta e nós respondemos, venceremos, o venceremos não é possibilidade, ele é certeza. É só questão de tempo. Fé na luta. Venceremos. Fé na luta. Venceremos. Fé na luta. Venceremos. Maravilhosa. Obrigada, Carol. Agora, Johnny Marcos, da ocupação Fazendinha da Aglomerada da Serra. Vamos dividir o tempo de fala, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vai, Johnny! Johnny e Marcos, só... Não, podem falar. Bom... Em seguida, vou passar para a Daniela Reis, lá do Ministério da Justiça. Ok. Ela escuta vocês. Vamos lá. Ok. Primeiramente, agradecer pela oportunidade aqui. Pedir licença e respeito a essa casa pelo qual trabalho, pelo povo dessa cidade, que é Minas Gerais, que me acolheu, porque eu não sou daqui, sou capixaba, mas tenho 30 anos que moro aqui, vim para cá muito novo e agora estou lutando pela minha casa, assim como cada um que está aqui. E, junto comigo, eu trouxe uma faixa que representa essa luta, que é a verdade. A verdade de que nós estamos lutando pela nossa dignidade, a verdade de que nós estamos lutando pelos nossos filhos, a verdade de que nós estamos lutando pelos nossos sonhos, a verdade de que nós estamos lutando por vida, porque casa é vida. Casa é a possibilidade de você ter estrutura, de você cuidar dos seus filhos, ver seus netos crescerem e criar um alicerce forte, espiritual, que é a família. Então, junto com aquele cartaz, eu vim trazer também a verdade de que aonde que nós estamos morando, que é na Vila Fazendinha, na Serra, em Belo Horizonte, aonde lá nós temos a nossa horta comunitária, onde nós temos escolinha capacidade de ensinar as crianças a jogar, a incentivar. Lá nós temos o nosso núcleo de moradia, onde nós temos a creche, onde nós temos escola, onde nós temos o nosso crescimento ali em questão de postos de saúde, e agora, depois de tantos anos, eles vêm com esse papo. Só que já tem 10 anos que nós moramos ali e vivem mudando de história. Começou como era a área de risco. Começou para nos tirar como sendo a área de risco. Não conseguiram nos tirar como sendo a área de risco. Mudou. Mudou agora para ser área verde. Só que eles deram um tiro no próprio pé, porque a nossa divisa da serra é a Serra do Curral. E atrás da Serra do Curral tem o quê? Atrás da Serra do Curral existem as mineradoras. Lá atrás da Serra do Curral existem vários mineradores, onde o próprio governo do nosso Estado liberou a possibilidade de contaminação do solo, de contaminação da água, de contaminação do Estado de Minas Gerais, que é onde eu venho do Estado do Espírito Santo, foi contaminado pelas barragens que teve aí a contaminação do rio, que teve a contaminação. Então, assim, quer tirar a gente para poder dizer que era área de risco, não é mais área de risco. Falaram que agora a área verde que era do meio ambiente, acionaram a Secretaria do Meio Ambiente. Só que, uai, a Secretaria do Meio Ambiente funciona para poder tirar as famílias, moradores, pessoas pelo qual tem ali a sua história, mas não serve para tirar as mineradoras que realmente poluem, que realmente está destruindo o verde, que realmente vem trazida aqui nessa bancada, aqui, a verdade de que o próprio Ministério do Meio Ambiente veio falar aqui e trouxe não sei quantos papéis comprovando, porque a verdade ela comprova com o fato. A verdade, ela trabalha com a verdade e a verdade, ela é fato. O fato de que para poder se tirar famílias de uma comunidade, se cria, se cria força, se cria várias situações para poder tirar, desinstituir, mudar, todo um sistema onde que nós já temos história com creche, história com escola, histórias com a nossa religião, você entendeu? Então, assim, querem nos tirar, deram um tiro no pé, por causa que se tirar, a gente vai ter que tirar também as mineradoras que estão lá atrás, as mineradoras que estão lá atrás lá do Morro do Curral, da Serra do Curral, que é a divisa de Nova Lima com Minas Gerais, com Belo Horizonte, você entendeu? Agora, querem tirar nós com a alegação de que era verde, nós estamos poluindo? Mas, engraçado, vai lá para você ver o fato, a verdade de que nós estamos plantando, nós estamos colhendo, nós estamos ensinando nossos filhos a ter respeito, nós estamos vindo aqui com o respeito, que é o que nós queremos também com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa moradia, porque para poder manter as indústrias é muito fácil, mas as indústrias poluem, mas nós é que estamos poluindo? Como assim? Então, essa é a verdade que nós vamos trazer aqui nessa bancada, junto com cada um morador aqui, cada um que está lutando pelo seu sonho da sua casa, cada um que está lutando pelo objetivo de criar o seu filho com a estrutura, com a capacidade de trazer para ele a verdade, que sem a luta não existe a vitória, mas se você luta com a vitória, você luta com a verdade, se você luta, se você luta verdadeiramente para poder enfrentar aqueles que, na verdade, manipulam a verdade, manipulam a verdade, porque querem tirar as pessoas de um lugar dizendo que a área é verde, mas na divisa do nosso local existe o quê? Mineradoras, e as mineradoras ganharam a possibilidade de continuar a mineração. Por que nós não podemos continuar com a nossa casa? Por que nós não podemos continuar com a nossa estrutura? Eu deixo aqui a minha fala, tá bom? Obrigado aí. Obrigada. Pessoal, vocês vão dividir o tempo, a gente está fazendo um por ocupação. Aí eu te reescrevo depois, pode ser? Fechou. Pessoal, vou passar agora para a Daniela Reis. Daniela é servidora da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representando Marivaldo de Castro Pereira, secretária de Junto de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, pessoal, o Ministério da Justiça é fundamental para que a gente consiga ter uma construção de mediação de conflitos também a nível do governo federal. Quando nós estivemos em Brasília, estive com o Jairo lá em Brasília também, nós debatemos a necessidade do governo federal às diferentes secretarias de se implicarem em vários conflitos socioterritoriais, que dizem respeito a órgãos da União. Agora mesmo, o Nenzão estava aqui me falando sobre a outorga de água disponibilizada pela Ana para uma grande barragem em um território sem água, que é o território mineiroduto, para um território onde falta muita água, que é o território geraizeiro. Esse tipo de coisa a gente espera conseguir avançar também a nível do governo federal. Queria agradecer à Daniela pela presença e passar aí para a fala dela, que está online nos acompanhando. Daniela, eu acho que você tem que apertar esse botão que tem aqui na tela à esquerda, que é conectar áudio. Enquanto a Daniela não se conecta, eu vou passar para a Nayara, liderança da ocupação Terra Nossa, também na Serra do Curral. Galera, boa tarde. Boa tarde. Eu vou corrigir a Bela, eu não sou liderança, eu sou uma moradora cooperativa. Então, eu ajudo a galera lá. É o seguinte, eu quero aqui deixar a minha indignação, dando fala à continuação do pessoal da Fazendinha. Eu moro na ocupação Terra Nossa, que é a ocupação que fica do lado da mineradora Gut City, que passa toda hora na televisão. E a gente fez o pedido juntamente com a Bela e a Duda Salaberte para começar a urbanização de Terra Nossa. E esse pedido foi negado com esse mesmo feito, de que lá é uma área verde, é uma área de preservação ambiental. Mas a mineradora opera lá 24 horas por dia, até mesmo com esse tempo que eles pararam aí, vira e mexe e está saindo no caminhão, entendeu? Esporadicamente, às vezes, uma vez na semana, mas acontece isso lá ainda. E a gente fica naquela situação, a gente não pode ter recurso da prefeitura, que essa foi a resposta que a prefeitura deu através do pedido da Bela e também da Duda Salaberte, para a urbanização de Terra Nossa. E eles deram isso para a gente como resposta, porque não existia política pública para a Terra Nossa, porque lá era uma área de preservação ambiental. Mas como que é uma área de preservação ambiental onde toda a área de preservação está destruída? O Muro dos Escravos já não existe mais como era. As cachoeiras que a gente tinha não é mais a mesma. E aí fica aqui a pergunta, aonde que está a justiça que deixa o pessoal que tem casa para morar sem casa para manter uma mineradora? Será que o ouro é tão valioso mais do que as famílias que moram aqui nessa cidade, que moram no nosso município, no nosso estado? Será que Belo Horizonte está esquecida? Na verdade, o nosso estado está esquecido. O pessoal só vê o ouro, só vê a ganância. E as famílias? Acabou o valor das famílias, não existe mais? Eu estou indignada de morar num lugar onde que eu não posso ter o direito à saúde direito. Porque ainda tem esse jogo de empurra, que a gente vai no centro de saúde, ah, não tem médico. Não existe psicologia para atendimento das pessoas que moram em periferia. Porque a gente não está lá porque a gente quer. A gente não está morando lá, ocupando os espaços vazios porque a gente quer, é porque a gente precisa. A gente necessita de moradia. as ruas de Belo Horizonte estão lotadas de moradores de rua e não tem recurso local para colocar o pessoal. E ainda tem gente que vai lá e rouba as coisas com o quê? Com o poder da nossa justiça. Igual os guardas municipais que estão tirando. Eu estou aqui colocando uma indignação e querendo justiça. É só isso que eu estou pedindo. É justiça porque a gente quer moradia, mas a gente quer morar com dignidade. a Constituição nos dá esse direito de morar com dignidade, mas as nossas crianças não têm lazer, não têm saneamento básico, não têm saúde, não têm educação direito. É isso que eu quero deixar aqui hoje, um pedido de socorro à justiça, para as periferias e para as comunidades de ocupação e para cada representante que está aqui também, porque os representantes também têm que lutar. Tem muito representante que não está aqui dentro dessa audiência hoje, porque isso não é só a justiça que tem que olhar, nós também temos que olhar. Esse grito de socorro não é só meu, é de cada um que está aqui dentro hoje. É isso que eu tinha para falar. Ótimo. Mayara, eu aproveito e peço aqui à mesa de diálogo que retome o tema da Terra Nossa, que eu acho que nunca teve na mesa, não é, Ariane? Por quê? A Terra Nossa, há alguns anos atrás, pela segunda vez, na véspera das eleições, teve a presença de políticos ligados à Igreja Getsemane que vão até a comunidade e prometem regularizar, fazer a doação desse terreno. Passam as eleições, esse processo... Quer falar? Pode. Mas vem com a proposta de doação desses terrenos e depois desaparecem. Essa era uma preocupação. Há disponibilidade de doação do terreno e depois? O que pode ser feito para se regularizar? Acho que a mesa pode ajudar nesse sentido. Vamos lá, Ariane. Terra Nossa é uma ocupação com mais de 300 famílias e o terreno foi doado para a Terra Nossa. Foi quando a gente fez aquele pedido para você de regularização, o terreno foi doado, já tem todo, está todo negociado, graças a Deus, tudo resolvido. Só que, porém, a Secretaria do Meio Ambiente barrou. E foi esse o resultado que a Prefeitura nos devolveu quando pedimos para dar entrada com o processo de urbanização de Terra Nossa. Então, a gente tem um problema seríssimo com a Secretaria de Políticas Públicas e Urbanas, porque não deixa acontecer. Eles alegam que Terra Nossa tem um terreno estável, sendo que Minas Gerais inteira é um terreno estável, Minas Gerais inteira é morro, Minas Gerais inteira é movida à base de barranco. Então, acho que não tem lógica essa resposta para nós. com certeza. Ainda mais, Nayara, sabendo que a Guti Stiti operou de forma ilegal atrás da Terra Nossa, explodindo, inclusive, minério de ferro a menos de 100 metros da casa das pessoas. A ocupação da Terra Nossa tem 11 anos. Te agradeço e nós vamos remeter esses requerimentos para a gente conseguir avançar na mesa, quem sabe, com essa solução. Obrigada. Vou passar agora para o Elster da Ocupação Nova Aliança. e depois a Thaís da Ocupação das Torres. Quero cumprimentar todos com uma boa tarde, a mesa, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, companheirada. É isso aí. Hoje eu vim aqui representar a Ocupação Nova Aliança. A Nova Aliança está situada em Sete Lagoas, Minas Gerais. A doutora Ariane conhece a Nova Aliança. Na época que chegou para a mesa eram poucos, mais de 20 famílias. Hoje somos mais de 60 famílias na Ocupação Nova Aliança. E eu tenho ouvido falar o seguinte, que ocupar, quando eu fui para a Ocupação Nova Aliança, eu não sabia que era um direito. Eu fui porque eu precisava. A gente só sabe que é um direito na moradia a partir do momento que a gente está nela. Eu acho que a maioria dos casos acontece de jeito. E, para chegar, para a gente ocupar um espaço público, eu vejo que a Prefeitura, os órgãos públicos já estão com esse déficit, já estão fracassando há muito tempo para chegar nesse ponto de a gente poder ocupar, para a gente ocupar um espaço. Então, hoje eu venho trazer para a nossa deputada Bela Gonçalves, para os nossos órgãos hoje competentes que estão aqui, para a Justiça, que nós estamos na eminência de um despejo. Nós estamos hoje na eminência de despejar mais de 60 famílias que estão hoje na Ocupação Nova Aliança. E, na Ocupação Nova Aliança, o que nós temos sofrido? Hoje eu vim aqui trazer ao ver de todos o abuso de autoridade que está acontecendo. De forma truculenta que a Guarda Municipal está olhando para a nossa ocupação. Da forma truculenta que a Prefeitura está nos tratando. Hoje, a Ocupação Nova Aliança não tem uma assistência social por ela. A assistência social de Sete Lagoas não vê a Ocupação Nova Aliança. A Ocupação Nova Aliança não tem um tratado especial, não tem um tratado com dignidade, como nós somos moradores de Sete Lagoas. Hoje, nós somos tratados como escória da cidade. A Ocupação Nova Aliança hoje tem uma visão muito periférica da nossa cidade. nós estamos taxando que aquilo que atrapalha é a nossa cidade. A nossa cidade, no nosso bairro, está com um processo de calçamento e não está sendo calçada as ruas da Ocupação Nova Aliança porque nós estamos lá. Eles estão trazendo para a população dos bairros da cidade de Deus que a Ocupação Nova Aliança está prejudicando o bairro. A nossa Ocupação Nova Aliança está sendo tão prejudicada que, na semana passada, um guarda municipal, homem, pegou uma mulher solteira, de quatro filhos e arrastou pelo braço porque ela estava consertando o telhado dela que é de lona porque rasgou na ventania. Tanto abuso de autoridade está acontecendo, mas eu tenho fé que a gente vai lutar e a nossa casa vai ficar de pé. É isso. Obrigada, O Elister. Ocupação Nova Aliança que está sendo acompanhada pelas brigadas e pelo MTST. lá em Sete Lagoas não tem hoje ordem de despejo. Então, a gente vê uma ação ilegal da Prefeitura de Sete Lagoas ao tentar despejar vocês. Nós vamos pedir aqui para a assessoria fazer um requerimento também para a Prefeitura de Sete Lagoas informando que a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando e que o devido processo legal tem que ser respeitado, de que a truculência da guarda não pode avançar e, assim que houver processo judicial, eu penso que esse processo tem que ser acompanhado também pela mesa de diálogos. Está certo? Vamos firme na luta pela Ocupação Nova Aliança. Agora, Thaís, querida, de Uberlândia, Ocupação das Torres. Boa tarde. Meu nome é Thaís, mas o meu nome é Kate. Eu sou lá da comunidade das Torres, lá de Uberlândia, junto com o Jaros, nós montamos uma cozinha. e hoje, infelizmente, lá na Estor, a gente está com vários problemas, porque a gente mora debaixo das antenas. Então, mais as pessoas se agarram lá, minha casa, minha vida, por a esperança. E, infelizmente, eu estou com quase 200 crianças e estou com mais crianças fora da escola. Resolvi atrás de algumas pessoas que são empresários. Fui conhecer um pouquinho das histórias deles, como que eles conseguiram ser empresários. Algum me contou um pouco das histórias deles e eu perguntei para ele se ele não queria me ajudar para a gente montar uma escola. E alguns empresários me deram um retorno que queriam me ajudar. Entendeu? Então, infelizmente, eu estou fazendo... Com muita luta, batendo em porta, em porta. Eu não sou ajuda, eu sou minha comunidade, não. Outras comunidades tão bem que eu sou chamada. Então, com muita luta, eu estou querendo montar uma escolinha para me arrumar emprego. As mães deixam as crianças na escola e elas vão arrumar emprego com direito que já saem da escolinha com emprego enviado para a gente ter certeza que aquelas mães estão trabalhando. Então, o meu projeto é esse. Eu trouxe a Simone, que é moradora de lá, que conhece um pouquinho da minha luta, que está em dia a dia comigo. Vou dar espaço para ela para ela falar um pouquinho o que acontece lá na nossa comunidade das torres. Muito obrigada. Ainda está dentro do seu tempo, Thaís. Então, vou pedir para você... Boa tarde. Vamos lá. Meu nome é Simone, a comunidade das torres está muito carente. E a comunidade das torres está precisando muito de ajuda. Tem muita mãe lá solteira precisando de trabalho. Estou eu aqui com o meu caso, com a criança também, 16 anos, que foi ter um cesariano, prefuraram o estômago dela. Não posso trabalhar porque não tenho onde deixar. Estou pedindo à Thaís que cada vez ela vá à frente com esse projeto dela para poder eu começar a trabalhar. tem muita criança fora da escola. E uma coisa, eu fiquei muito indignada essa semana, porque somos moradoras de um teto que a gente conseguiu, que a gente construiu com nós mesmos, com as nossas mãos, chegar em um posto de saúde e pedir... Porque a gente é moradora de um campamento, a gente não poder ser consultada. Que é isso, gente? A gente é ser humano. Isso é muito absurdo. Então, é isso que a gente está lutando. Graças a Deus, temos a Thaís lá para ajudar a gente, porque eu acho que a gente... É um direito da gente levar nossos filhos na escola. Eu estou com a minha filha, não consegui vaga, certo? Estou lutando com a Thaís e tenho muitos moradores também querendo trabalhar, não conseguem vaga para a escola. É um direito da gente. Eu espero que Deus abençoe, ela vá em frente com esse projeto dela e a gente vai conseguir, que a gente está precisando, porque não é porque a gente é moradora sem terra, que a gente tem a gente, como se diz eles, ele abriu a boca e falou que a gente não tem um direito, a gente tem um direito, sim, de levar nossos filhos para a escola, a gente tem um direito de consultar uma criança, certo? A gente tem direito muito. Então, agradeço muito a vocês e espero muito, muito que vocês ajudem a comunidade das torres. Obrigada. E vamos aqui formular também uma denúncia para a Secretaria Estadual da Saúde e Municipal sobre a ausência de escola para as famílias da ocupação das torres e de outras que fizerem, podem avisar, porque o local de moradia não pode ser desculpa para a negação do direito à saúde, e de educação. Não é verdade? Passa agora para o Leandro, da Povo Brasileiro. Bele, só um minutinho. A gente que está fazendo lá na comunidade das torres, eu não estou fazendo só na comunidade das torres, não, gente. Eu estou fazendo para o Brasil inteiro. A minha luta vai ser para o Brasil inteiro. A minha escola, que eu vou construir, lá começando, na comunidade das torres, eu quero ir para todos os lugares do Brasil inteiro construir, porque eu vejo muitas mães chegam chorando lá que não conseguem emprego e não conseguem deixar uma criança na creche, na escola. Entendeu? E tem que ter um horário e tem que ter um horário também para ir trabalhar. Então, a minha escola, que se Deus quiser, que Deus vai me abençoar e eu vou construir, e com a ajuda de vocês. Gente, não é só eu sozinha, não. Eu peço a ajuda de todo mundo, quem quiser entrar comigo nessa disputa. Obrigado, Bela, muito obrigado. Obrigado, companheira. O companheiro Leandro, da Ocupação Povo Brasileiro, está aqui presente? Não estou vendo ele. Estava inscrito aqui, está lá fora, não, Leandro? Chama o próximo, irmão. É, não estou vendo ele. Brenda Gomes, Recanto Verde. Betim. Cumprimento a mesa, cumprimento aos companheiros aqui nessa tarde. Eu agradeço pelo momento aqui de fala. hoje eu queria falar um pouco sobre, assim, o amor que a gente tem pela nossa casa. Quando se trata de moradia, a gente sente na pele, né? Quando chega uma ordem de reintegração de posse, a gente já imagina assim, a gente vai ser despejado da nossa casa. E teve um poema que, teve um poema que falou muito ao meu coração esses dias que eu estava lendo e eu queria que todos os companheiros escutassem esse poema, né? E eu sei que ele vai representar muitos dos nossos companheiros aqui. A minha casa. Não é a casa mais linda do mundo, nem, tampouco, a mais luxuosa do meu bairro. Mas ela é a casa que me esquenta nas noites frias. É nela que tem o conforto de uma grande mansão. Nesta casa, também tem gatinho que pega o rato que entra sem permissão. Tem também um cachorro que nos desperta do ladrão. Na minha casa, as crianças correm, brincam, gritam, alegres, pulando pelo chão. Quando nasce o dia, o pássaro canta, trazendo alegria para este pedacinho de chão. A minha casa foi construída com tijolos bem firmes, não foi feita sem os alicerces, pois é forte, para suportar os ventos fortes, a tempestade e todo tipo de confusão. Nesta minha casa, tem uma linda cobertura de telhas que impede as gotas de chuva também nos... que impede as gotas de chuvas, também nos faz sombra. Quando o sol está quente no verão, nesta minha casa, ela tem harmonia e todas as alegrias. Quando juntos, toda a família se reúne para festas, almoçar, jantar ou mesmo assistir televisão. Na minha casa, ela tem paz, tem amor e nela tem um jardim com muitas flores. e suas paredes tem as cores da vida, que nos traz toda a emoção. Na minha casa, por mais simples que seja, quem mora nela tem paz no coração. Suas luzes clareiam a noite iluminando a todos, para não ficarem na escuridão. Todos são felizes porque Deus cuida desta casa, trazendo paz, amor e toda a sua proteção. E onde Deus habita, nada se tem falta. A minha casa é como todas as outras casas, com apenas uma diferença. Deus abençoa cada parte dela, colocando sobre ela as suas mãos. Esse texto é de Egenivaldo Almeida Silva e eu quero fazer uma denúncia ao prefeito de Betim, que prometeu para todas as ocupações a regularização fundiária, que até hoje não foi assinada pelo prefeito. Bom, obrigado, companheira. Emocionante poema de resistência e também de afirmação do direito à moradia como fundamental na nossa luta. A próxima escrita aqui, Carol, da Ocupação Rio Grande, está aqui? Carol, Pabllo, ocupação, Marielle Franco. É difícil falar depois, companheira, emocionou todo mundo aqui, lendo poema. Eu lhe fechei os olhos e imaginava lá, Marielle, todas as ocupações aqui, o quanto que isso é simbólico para a gente. Queria saudar a todos, a companheirada, como a gente vê aqui também hoje, participado desse importante debate que percorreram várias horas de ônibus, os companheiros aqui da capital. Queria também saudar o Nenzão, companheiro lá do Norte de Minas, companheiro que é uma referência na luta pela terra, na luta pela vida. Isso é um grande exemplo de luta, companheiro. Agradecer à deputada Bela por oportunizar esse espaço aqui para a gente. Queria saudar todo mundo e, principalmente, as mulheres pretas que tocam essas ocupações nas costas, que são lideranças, como a companheira, por exemplo, a companheira Nilzete, a nega da Marielle Franco, que não esteve aqui presente, porque nós vamos ter um importante encontro também na nossa cidade, dos movimentos sociais com o Ministério Público, não pode esteve aqui, mas, em nome dela, eu queria saudar todas as companheiras pretas e mulheres que estão à frente das lideranças dessas ocupações, todos os companheiros que resistem todos os dias. E dizer que nosso povo está calejado, nosso povo está calejado de carregar a cruz do aluguel e é por isso que nós resistimos. Nós estamos cansados da questão da moradia a ser tratada como questão de polícia e eu acho que esse importante espaço aqui é para a gente dialogar com o poder público, seja do governo federal, estadual, mas é também um espaço para trazer uma denúncia aqui, por exemplo, do nosso município, da gestão Humberto Souto, que trata, com o seu diretor de habitação, a questão da moradia como ameaça, despejo cotidiano à nossa ocupação, que não o chama para o diálogo, mas dizer que a certeza que nós temos, que nós podemos sair aqui, que a resistência do nosso povo é a melhor resposta, que foi um grande avanço a retomada de políticas públicas de moradias no governo Lula, a volta da minha casa, minha vida, vamos estar continuando na luta sem perder a esperança, mas a única certeza que nós temos é a resistência, é construir, é resistir, é ocupar. Então, trazer essa denúncia, esse descaso, que ao invés do diálogo, a gestão do Humberto Souto vem ameaçando as famílias da Marielle Franco, que está no terreno há mais de cinco anos lá, que é destinado para moradia popular e que não está cumprindo essa função e que ao invés de chamar para dialogar com essas famílias, tem ameaçado com a guarda municipal, com a polícia, ameaçando famílias de despejo. E que esse não é o caminho, que nós vamos dar as respostas nas ruas, na construção, na mobilização popular, porque essa é a única certeza que nós temos, cooperada, vamos ficar firmes na luta, fé na luta, porque nós venceremos. Obrigado. Obrigada, Pablo. A presidência, nos termos do artigo 120, inciso 14 do Regimento Interro, prorroga de ofício a reunião. Pablo, nesse caso, a gente já levou a denúncia junto com o MTST por meio de ofício para a Prefeitura. Espero que tenha amenizado um pouco a situação, mas essa é uma situação extremamente grave. A gente tem avançado para a criação de mesas de diálogo no Tribunal de Justiça, no Estado, e uma prefeitura se sente no direito de fazer um despejo sem sequer ordem judicial, porque a ordem está suspensa. Essa situação, ela é absurda e conte com a gente nessa luta. Viu, Pablo? Obrigada por ter trazido a sua denúncia. Gente, agora vou chamar o Tião Garçom, liderança da ocupação Bombeira Linha. Meu povo é ave ferida vagando lá no arraial. Eu queria que, antes de... É até um pecado. Eu vim poetar para depois citar Mulheres Maravilhosas. A Dona Rosa. Você é fruto da Dona Rosa. Você não sossega, não, viu? Você continua metendo o peito. Mas não é o peito feminino, não. É o peito da mente, da coragem. E falar também naquela Dona Joana. Nessas duas você vai me permitir. Eu vou me filiar a sua mãe e a Dona Joana. Minha mãe perdeu o marido dela. Minha mãe é uma mulher que gostava de homem. Assim como eu gosto de mulher. E aí, dos homens que ela teve filhos com ele, que foi companheiro na vida, na luta, na sorte, nos sonhos. O que ela mais gostou pelo que eu entendia quando ela falava, apesar de eu ser um filho ingrato, que eu não sabia ouvir a minha mãe, hoje eu sinto a falta de ter ela por aqui para falar. Por isso que eu estou pedindo licença a você e as demais mulheres que me permitam pedir a vocês que quando tiver um machão muito machão, vocês têm um jeito de silenciar ele. fisicamente, a hora que ele estiver mais lento, aí você chega e fala, agora é minha hora de amordaçar esse bicho. Lá na terra a gente fala, vou peiar ele, vou amarrar esse boi brabo. Mas, então, está. É muito importante, essas mulheres estarem aqui, e eu não estou querendo fazer média com mulher de jeito nenhum, mas, é vocês que sofrem o impacto da casa, é vocês que sofrem quando vê o filho não ter leite. E os três poderes desse país jogando leite fora. Aí é bom falar que o legislativo, que é no caso a Assembleia aqui, no Estado, o legislativo lá na sua cidade, que é os vereadores, e o legislativo que é o Senado lá, que é os senadores e os deputados federais. E os executivos que é os prefeitos, governador e presidente. Eles estão julgando leite fora. Eles têm dinheiro para fazer o que eles querem na hora que eles querem. E para fazer casa para a gente, não tem? Agora, eu acho também que essa Assembleia Legislativa não pode fazer injustiça com os moradores da linha, não. Nesse microfone, nessa tribuna, igual eu estou aqui agora, vou falar aqui pela segunda vez. Não chamam os moradores da linha e eu tenho que estar forçando a barra para estar chegando aqui, para estar falando. Olha, espera aí, vocês vão ajudar a Vale, empurrar mais uma barragem sobre nós que estamos por aí espalhados? Uai, cadê a Câmara Estadual que é a Assembleia Legislativa que não coloca esse povo em evidência? Mas aí, antes de poetar, como diz Raul Seixas, eu quero travar uma luta social, mas, como diz Raul Seixas, é lá no tronco que está o Coringa do Baralho. não vão ficar travando luta somente com os galhos. Aí, fecha a questão da poetação. Pronto, eu não vim só para poetar, eu vim também para dizer que essa casa, como algumas, a Paulinha antecedeu aqui, a Paulinha foi maravilhosa, porque quando eu pego uma audiência pública, eu costumo falar, primeiro tem que falar é o povo, porque quem está recebendo dinheiro público já está saciado, já tem o recurso que nós produzimos e eles recolhem e alimentam esses três poderes. Dica-se de passagem, o Jacques de Gaules, que é um cara de um outro país, que ocupava cargo público também, e na vida social do país dele, ele falou que no Brasil não tem homens sérios. O que, cabra? Aqui não, aqui tem homens sérios sim e tem mulher séria sim, mas não ponta, ele não está muito mentindo não. O poder público é muito ingrato, o poder público brasileiro. E o promotor Marcelo aqui, representando os juízes ou o poder judiciário, ele falou bem claro, o poder público brasileiro ou seja, a nação brasileira é dona da maior parte das terras, porque eu sou brasileiro, você é brasileiro, então essas terras não é do presidente que esteja lá agora ou do que virá ou do que passou, é do povo brasileiro. Desculpa se eu excedi, mas a terra é nossa, companheiros. Obrigada pela poesia, pelas palavras, Tião. A ocupação beira linha é aqui em Belo Horizonte, não é isso? Não. A ocupação beira linha é de Betim. 40 horas ameaçadas. O Freixo Wander, ele está acompanhando a gente, aí eu vou usar da fala do Freixo Wander, que eu sou fã número um dele, só que eu nunca falei isso em público, agora ele não vai ficar vaidoso, não que isso é poderoso, ele tem equilíbrio. O Freixo Wander falou que a Vale, junto com a Centro Atlântica, esse monte de porqueira que estão aí ocupando o território nacional, que é terra nossa, eu também tenho sangue indígena e sangue cigano, então é terra nossa sim, aí nós podemos falar com mais poder ainda. E os pretinhos, de cor mais fechadinha, esses é que pode falar mesmo, porque foi eles que vieram de fora com a sua culinária, com a sua cultura e com a sua crença e construiu esse país. E aí nós misturamos juntos, os indígenas e aí nós ficamos. Então, o Freixo Wander está me auxiliando aqui, dizer que são 40 mil famílias. Presidente da mesa, na verdade, segundo o Freixo Wander, eles estão querendo tirar o povo da beira linha de Mateus Leme ao Espírito Santo. A ferrovia de um lado e de outro, isso é um absurdo. Agora eu queria falar, alô, Betinho, Minas Gerais, Brasil, Prefeito de Betinho, Vitório Medioli, você pode até ser competente para ganhar dinheiro, meu camarada, mas você juntou uma turma que está arrebentando com o povo de Betinho. A população de Betinho, eu não saberia dizer não, mas se eu falar 50% da população de Betinho está sofrendo com a sua turma e com você querendo despejá-los, aí, sinceramente, sinceramente, Betinho Industrial, Pingo d'água, e o Jardim Brasília, as comunidades quilombolas, Beco Fagundes, Teresópolis e Betinho como um todo, não pode e não vai curvar diante do Medioli. Obrigada. Se o senhor dá terreno para os times de futebol, como o Cruzeiro, como o Atlético e tantos outros mais, não tenho nada a ver com o torcedor, não, tá? Eu só acho que o torcedor também tem que chegar lá na hora e falar assim, Medioli, agora você vai dar terra para esse povo que torce para nossos times. Tá ok? Tião Garçona, as redes sociais aí, a gente se vê para falar desses assuntos e outros mais. Ok? Obrigada, Tião. Aí o menino foi até... Coloco aí a você, a comunidade, à disposição também para que a gente construa uma audiência, uma reunião específica, porque como são várias comunidades ameaçadas de despejo ao longo de toda a linha, é um conflito complexo que envolve vários municípios, várias questões e estamos à disposição para acompanhar, tá bom? Passar agora para a Nilmara, da ocupação, Manuel Aleixo. E aí, pessoal? Boa tarde, né? Sei que a gente deve estar com fome aí, igual eu. meu nome é Nilmar, eu sou moradora da ocupação Carolina Maria de Jesus, mas eu sou... Isso, eu sou da ocupação também, Manuel Aleixo. A ocupação Carolina Maria de Jesus nasceu em 2017, na Afonso Pena, e com uma negociação que a gente tivemos. Descemos uma parte da ocupação para Rio de Janeiro, ali na... para baixo da Praça 7. Exatamente. Rua Rio de Janeiro, 109, agora a gente está ali embaixo, ali. Na ocupação Carolina Maria de Jesus, mora apenas 80 famílias e a negociação era para 200 famílias e hoje as outras 120 famílias estão morando de aluguel, de favor, em situações muito precárias e a gente está em negociação desde então. Tem seis anos aí, praticamente, que a gente está guardando. As pessoas estão procurando desesperadamente um espaço para ir para o prédio lá onde a gente está atualmente, porque a vida está difícil para todo mundo e parece que a prefeitura não entende essa... não está nesse patamar que a gente está, sabe? Acho que é isso que eu queria falar. A ocupação Carolina Maria de Jesus lá na Rio de Janeiro está com risco de despejo também. E é isso. Desde que o Zema entrou aí, tem dificultado muito a vida de todos os moradores de ocupação, o que a gente tem que fazer é unir as forças, se souber que tem ocupação, fazendo o ato para regularizar. Todo mundo acha que tem que ir atrás, tem que estar ajudando um ao outro e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Nilmara. A ocupação Manoel Aleixo é uma ocupação que foi despejada de forma muito violenta, inclusive com vários tiros de borracha, mas que quebraram a dentição da Gabriela, do MLB. Foi uma situação muito triste e mostra, de fato, como a gente não pode admitir que a força policial seja mobilizada para fazer despeso de forma violenta, indigna, sem alternativas. E estamos aqui preparando um pedido de informações à Coab, vamos mandar também para a Casa Civil, para saber o andamento da negociação envolvendo Carolina e Vicentão, porque, na verdade, o Estado já está descumprindo os prazos que tinha determinado para resolver o conflito há muito tempo. No início desse ano, o caso foi retomado, mas depois foi paralisado. Então, a gente vai cobrar que esse caso antes é muito importante que isso aconteça. Sebastião, liderança da Pingo d'Água. Pingo d'Água? Danói, Pingo d'Água. É, Danói, Pingo d'Água. Meu nome é Sebastião Gomes Alves, sou da ocupação Pingo d'Água, Betinho. É um prazer estar aqui nessa casa hoje, agradecendo a Bela e a mesa que estão nos acompanhando aí. E uma boa tarde a todos e todas, né? E que a gente tem a falar que a gente precisa nessa casa hoje que todo mundo fica sabendo que o prefeito de Betinho, como o Tião, como o Tião já falou, a Brenda falou, então, a gente precisa que o prefeito, o Medioli, Vitório Medioli é o prefeito de Betinho, a gente precisa que ele venha a tornar público, porque é uma uma frase que ele falou que iria ajudar essa comunidade Pingo d'Água e até hoje não fez o que ele deveria ter feito. Nós começamos a fazer as lutas, ele então prometeu que iria nos ajudar. A gente conseguiu uma lei que vale dois anos e o Medioli precisa, ele é necessário que ele baixe esse decreto fazendo ser realmente que fica valendo essa lei. Então, assim, nós primeiramente precisamos que o Medioli faça isso, faça a ré urbe, a regularização fundiária, o que significa a ré urbe e, como diz o outro, baixar esse decreto que a gente possa finalmente fazer aquilo que a gente precisa fazer na nossa ocupação, pois lá já é um lugar bem, como eu falo, tem caminhões que recolhem lixo, as crianças já vão para a escola, correr, tudo, enfim. Isso, realmente um bairro consolidado e a gente não aceita o desprezo de forma alguma. E, finalmente, assim, queremos que o Medioli baixe logo esse decreto e coloque as pessoas para fazer as documentações dos nossos lotes, porque, infelizmente, nós não aceitamos o despejo. É isso aí, pessoal, não aceitamos o despejo e ocupação pingo d'água não aceita o despejo, assim como todas. Temos que lutar e não é esperar só pelos coordenadores. Pessoal, que a ocupação venha em peso, porque só os coordenadores, a advogada e a deputada Bela com vereadores e até mesmo alguns juízes e o desembargador, igual falou, não consegue, se a ocupação não vem em peso, não adianta o advogado fazer, não adianta a Bela, não adianta a deputada, igual a vereadora falou aí, sozinho ninguém resolve. Então, é isso. A gente chama as comunidades para vir, gente, porque sozinho é impossível. É essa a minha fala e muito obrigado, gente. Obrigada, obrigada, Sebastião, dizer que a luta do pingo d'água deu uma estremecida mesmo no município de Betim e escancarou a covardia da prefeitura municipal que prefere entregar terrenos para grandes empresários do que regularizar as comunidades. Mas vocês provaram que é possível conquistar a regularização da comunidade, dos serviços e são hoje uma inspiração. Conte com a gente na luta e vamos firme. Pessoal, sei que está todo mundo aí já igual eu, quase comendo braço, mas depois da audiência pública a gente vai ter almoço e lanche para todo mundo também. De qualquer forma, foi oferecido pela Cozinha Solidária do MTST. E aí, gente, eu vou agora passar aqui para o deputado Leleco que estava lá em votação, mas compõem comigo também a Frente Popular da Moradia, em Defesa da Moradia e depois a gente segue com as inscritas. não pode ser diferente a nossa fala daquilo que vocês já fazem na vida, que é lutar. Saudação de luta para todos e todas aqui no Plenário Zé Alencar. Eu venho também com o mesmo compromisso da luta, porque a gente sabe que, para além da campanha Despejo Zero, deputada Bela, nós temos que lutar para que a função social da propriedade seja garantida pelo Estado e não a propriedade garantida àqueles poucos que excluem milhões do lugar onde morar. Esta é a denúncia, afinal, que a campanha Despejo Zero faz. Não dá para dar as mãos para um judiciário que é omisso e fica calado diante de tanto Despejo milhares que acontecem dia a dia no Brasil. E quando os movimentos populares apontam que é exatamente o lugar com direito a morar, porque morar para nós não é na franja da cidade, no que sobrou, na área de risco ou na beira de rio. Morar para nós é central, é o lugar onde nós construímos a relação com todos os serviços públicos. Por isso que nessa frente parlamentar, pela moradia popular, pela moradia digna, a gente lembra que a lei 11.888, apelidada de Zezé o Ribeiro, é uma grande provocação para que o judiciário brasileiro tome vergonha na cara e não permita com a força da polícia, como disse aqui o Frei Gilvander, que coloque as pessoas para fora quando lhes foi negado o direito ao acesso à terra. Desde a lei de terras de 1850 até a legislação atual, tudo é paliativo, tudo é para não resolver, é para pedir que a assistência social promova aluguel social. Quem de nós aqui apoia aluguel quando o aluguel, na verdade, é a pior das hipotecas que pesa sobre os ombros dos pobres? Quem de nós quer morar de favor quando é da nossa mão que cada tijolo, cada maceira, cada peneirada sai do nosso trabalho dando direito aos que expropriam, aos que exploram de morar e nós não temos um canto onde encostar a nossa cabeça. É por isso que a campanha de Espejo Zero não é aquela que fala fino com a justiça e grosso com os pobres. Com os pobres nós temos a sensibilidade da luta, com os ricos nós temos que gritar porque a nossa gemura já tem cinco séculos porque a escravidão nos tirou o direito e o Estado que foi criado para manter privilégio de rico não vai encontrar lugar naqueles que lutam. Por isso aqui na Assembleia Legislativa no PPA que nós estamos nos preparando a gente tem que botar o nosso dedo e dizer para o governo Lula não fique de joelhos para aqueles que acham que são donos da terra porque afinal a nossa dona é a Mãe Terra nós estamos aqui só para zelar e cuidar do que ela nos deixou. Obrigado Bela força na luta moradia já moradia reforma urbana reforma urbana enquanto morar for privilégio de poucos ocupar vai ser sempre o nosso direito força na luta. Valeu Leleco grande parceiro nessa luta vou passar agora para o Ronaldo liderança da ocupação Chico Rei por falar em ouro preto Chico Rei de ouro preto que fez lutas importantes recentes vamos lá vamos lá vamos lá Chico Rei Boa tarde a todos eu estou aqui representando a ocupação Chico Rei de ouro preto onde o déficit habitacional é muito grande aonde que a cidade de ouro preto com o governo de Minas tem muitas terras só o estado de só o governo de Minas lá onde é que ele está atualizado as terras da FEBEM são 310 hectares especulados tudo na mão dos grandões e hoje também temos as terras da Novelles onde estão situadas mais ou menos 80 hectares de terra que está tudo sendo grilada e especulada pelos empresários hoje a gente luta em ouro preto terra nós temos e os e os pobres são todos empurrados pelas áreas de risco não são pobres assim mas pessoas de classe média também onde se encontra na área de risco o caso de 3 quadros andares então hoje a nossa déficit habitacional em ouro preto é muito grande e com muita terra em ouro preto que existe terra do estado e também terra da prefeitura mesmo que foi cedida pela Novelles e hoje foi cedida para o Cã e hoje ela está na baixa da Novelles e está sendo sucateada pelos empresários de ouro preto para fazer pequenos empreendimentos a minha fala é essa e a luta continua Chico Rei o MPST também está lá a gente junto com o Leleco a Bela Gonçalves a gente tem um apoio muito forte lá do Jairo que o Jairo é o nosso braço direito lá é através dele que vem essas que traz essas tabelas para o Leleco todo mundo sabe disso e força gente força que a gente vai conseguir ouro preto a gente precisa que vocês todos aí se unem para juntar conosco em ouro preto como nós também vamos unir a juntar com vocês em outros lugares força da moradia as terras não são da Novelles são do povo sabe a ocupação Chico Rei e essa busca que eu tenho certeza que vai alcançar o direito da moradia popular vamos que vamos passar agora para o Juliano da ocupação Maria Guerreira e para finalizar o Marcos da Fazendinha da Serra se ele estiver aí boa tarde pessoal cumprimentar todas e todos que fez parte dessa luta bonita aqui hoje na Assembleia Legislativa agradecer a mesa aqui o Frei Gilvano um companheiro de luta que muito tempo que não vê eu sou lá do bairro Copacabana sou do centro socialista Maria Guerreira e faço parte também da unidade popular e o povo de luta estamos aqui falando do conflito há mais de dentro de 2014 no bairro Copacabana ali tem uma ocupação chamada Maria Guerreira que foi despejada a ocupação Maria Vitória em 2016 uma ocupação sem nenhuma alternativa contra a oculência e violenta da polícia militar para o governo de Minas que era o que era o governo Minas era o quem que era o governo de Lima aquela época acho que era o Pimentel eu acho que era o Pimentel e por isso nós temos lá 25 famílias que moram em 4 lotes particular nós tivemos uma audiência agora no Ministério Público dia 14 do mês passado e não foi nenhum representante da Orbel lá para poder nos representar para poder marcar uma audiência com a Orbel a Orbel é só fingimento a Orbel só quando ela vai ganhar dinheiro que ela vai lá só quando ela vai ganhar dinheiro quando é um trabalho que vai favorecer o povo ela esconde entendeu ela tem que ser convocada tem que marrar ela como se fosse um cabreço de um animal e levar ela no cabreço porque ela não vai não e esse governo do Estado também em 2020 teve uma desocupação de uma comunidade entendeu no interior e nós não podemos aceitar que nenhuma comunidade ela seja despejada em Belo Horizonte ou em Minas Gerais sem nenhuma alternativa o prefeito esse prefeito que está aí ele não tem compromisso com a população aqui do município de Belo Horizonte eles não mandam ninguém representante das comunidades para nos representar então a comunidade Maria Guerreira lá ela está dentro de 2014 na luta e a Orbel não tem nenhum compromisso com essa comunidade e essa família está apreensiva porque não sabe que dia que se vai sair ou se vai ficar eu tenho certeza que nós quer ficar mas é como área de risco eu espero que ela tenha um bom acordo de moradia para essa comunidade moradia para a minha comunidade e moradia para a sua comunidade também porque falta as políticas públicas dentro do setor de Minas Gerais não só em Minas Gerais mas todo o estado do Brasil eu agradeço a todos e agradeço a mesa e continuamos na luta aí todo mundo de parabéns e vamos lutar não só esperar do órgão público mas nós temos que ocupar a prefeitura a Câmara Municipal e a Sebreza Legislativa também valeu Juliano Maria Guerreira que tentou que o governo tentou despejar muitos anos atrás mas que permanece firme e vamos acompanhar esse processo até o fim para que essas moradias sejam reconhecidas e aquelas pessoas que não puderem ficar que tem uma outra moradia melhor do que a que construíram lá garantida esse é o nosso compromisso também vamos que vamos pessoal o Johnny está aí ainda? não o Marcos o Johnny já falou não tá o Marcos está ajudando no almoço lá embaixo beleza beleza pessoal então nós tivemos aqui 19 comunidades falando 6 movimentos coletivos 6 não 7 movimentos coletivos de luta nós contamos com a presença do governo estadual do governo federal do tribunal de justiça e conseguimos tirar alguns encaminhamentos importantes da nossa audiência pública que afirma que o povo não aceita despejo é despejo zero recebi aqui também em mãos a denúncia do despejo do pessoal da Vila da Conquista que nós vamos encaminhar também enquanto comissão de direitos humanos pessoal da Vila da Conquista acompanhada pelo MLB entregou aqui não se inscreveu então com isso são 20 comunidades presentes aqui nessa audiência pública é muita força do povo unido não é gente nós fizemos gente vários requerimentos que vem dessa audiência pública alguns a gente já vai aprovar amanhã outros a gente vai reassistir os vídeos para conseguir depois captar todas as denúncias que foram feitas encaminhar para todos os órgãos as questões centrais é importante dizer que essa audiência pública é o início de uma jornada de lutas que começou agora de manhã na audiência mas que vai contar com oficinas elaboração de solução para os conflitos vai contar com várias ações e vai culminar no PPA que é o processo de participativo da escolha das prioridades orçamentárias do governo federal do governo Lula então reforço para todas as comunidades participarem do PPA e colocarem a moradia a regularização de terras enquanto uma prioridade também né Jairo quer dar um informe sobre essas atividades Jairo companheirada hoje começa o acampamento teto trabalho e pão acampamento que a gente vai fazer aqui na praça da assembleia até a audiência do PPA também nós vamos fazer uma marcha bonita até a audiência do PPA que vai ser lá no Sesc Paladio hoje vamos participar da audiência dos movimentos populares aqui às 18 horas e a gente vai manter esse acampamento por esses dois dias primeiro dar visibilidade aos casos de despejo isso é central para nós a reivindicação da pauta do despejo zero e a reivindicação de mais moradias mais soluções habitacionais e mais unidades do Minha Casa Minha Vida para o Estado de Minas Gerais para essas ocupações que estão sob risco de despejo a gente começa o acampamento hoje começamos já já montamos cozinha solidária companheirada já está montando as barracas a gente vai ficar acampado aqui mais de 300 pessoas que estão vindo de ocupações de todos os lugares de Minas Gerais e aí a gente a gente segue até a audiência do PPA que vai ser no Sesc Paladio às 18 horas amanhã tá? no dia 12 e essa jornada continua dia 13 ela continua lá em Montes Claros com a audiência dos órgãos do sistema de justiça lá em Moque que vai ser lá no fórum na sede do Ministério Público e essa audiência se desdobra por ações em Ouro Preto com o Observatório Popular do Plano Diretor se desdobra também em Uberlândia também com a construção de um fórum popular de lutas lá pelo MTST e outros movimentos em que a gente vai trabalhar lá soluções para as ocupações urbanas e audiências também no município nós vamos ter aí dois meses de jornada em que a gente vai visibilizar os casos de despejo lutar para que eles não aconteçam lutar para conter esses despejos e também participar ativamente da reivindicação por mais unidades do Minha Casa Minha Vida em Minas Gerais é isso aí bom demais né gente eu estou nessa correria aqui valeu valeu então pessoal algumas novidades dessa audiência pública frutos da luta da campanha despejo zero primeiro lugar achei que foi muito importante a união das comunidades aqui isso é um recado claro para o Tribunal de Justiça para o Governo do Estado para todo o Estado de Minas Gerais que nos assistem para os deputados e deputadas dessa casa de que o povo vai lutar e não vai aceitar despejo essa é a primeira conquista a segunda conquista é a própria regra de transição da DPF que foi protocolada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal ela diz de forma muito evidente de que não pode ter despejo de família simplesmente numa canetada e mandar as pessoas para a rua e foi importante a gente escutar aqui do desembargador Marcos o compromisso com a criação já existe da portaria da comissão de diálogos de resolução resoluções fundiárias que vai fazer visitas técnicas cadastro prévio e busca de alternativa para as comunidades que precisem é importante que cada comunidade provoque além do poder judiciário que as comunidades também provoquem essa comissão para que a gente não tenha abusos e violações de direito tivemos a notícia também de que a mesa de diálogo continua agora na Casa Civil e o nosso pedido para o incremento de pessoal e incremento de terras públicas para que a gente consiga de fato não só intermediar os conflitos mas ajudar a resolvê-los porque muito das soluções depende do Estado muitos dos conflitos são com o próprio Estado depois nós tivemos aqui a presença do governo federal o Eron está aqui representando a Secretaria da Presidência o Ministério da Justiça não conseguiu entrar tentou conectar saiu mas disse aqui do compromisso deles de criação de uma mesa de diálogo com resoluções fundiárias também no governo federal sabemos que o governo federal quer retomar o programa Minha Casa Minha Vida o orçamento para isso ainda é muito tímido mas a nossa luta vai fazer com que esse orçamento aumente e que milhões de casas sejam construídas no Brasil e não é qualquer casa nós queremos casa bem localizada em tamanho digno construída pelo próprio povo para o povo entendeu? não pelas construtoras da forma como elas querem essa é a nossa luta luta também que está sendo acompanhada pelo nosso companheiro deputado federal Guilherme Boulos temos também aqui né gente várias denúncias de comunidades como os geraizeiros como a ocupação Marielle Franco a ocupação das torres Vila da Conquista Pingo d'Água várias outras que foram transformadas em requerimentos esses requerimentos são importantes para que o poder judiciário local as prefeituras locais saibam que a comissão está acompanhando e de que a regra né a lei que eles gostam tanto de falar que respeitam na hora de oprimir o povo não seja desrespeitada na hora de proteger os direitos do povo isso é muito importante e por fim gente queria parabenizar a campanha de Espera Jesus Zero por ter feito um relatório minucioso dos conflitos fundiários do nosso estado a gente vê que quase todos os movimentos os conflitos descritos e esse documento vai ser enviado para todo mundo que participou dessa atividade tá certo? então gente tudo isso vai ser aprovado amanhã às três e meia da tarde na reunião ordinária da comissão de direitos humanos Freire de Vanda quer fazer uma sugestão? vamos lá ó Bela é acrescentar mais se for possível um requerimento aqui gente nós sabemos a injustiça brutal que é a humilhação que é milhares de comunidades ocupações serem condenadas a sobreviver com migalhas de água e com migalhas de energia então deputada Bela deputado Leleco eu quero sugerir também um requerimento exigindo reivindicando que a Copasa e a Semig que são empresas mistas do governo de Minas que ela que a Copasa e a Semig instalem instalem o mais rápido possível redes de água de saneamento e de energia nas ocupações o povo tem direito de ter água e energia oficial água e energia não são mercadorias água e energia são bens comuns que o povo tem direito queria lembrar disso também um requerimento nesse sentido deputada Bela beleza vamos fazer o requerimento de instalação regularização dos serviços temos conseguido avançar em alguns municípios porque em geral as companhias Semig e Copasa elas falam que podem fazer a instalação mesmo a comunidade estando em conflito ela precisa da anuência da prefeitura então é importante que além da Semig e da Copasa a gente mande para as prefeituras das comunidades que tiveram aqui presentes a solicitação de que libere a ligação da água e da luz e é isso gente se a prefeitura não liberar é a luta para cima deles não é não? você quer falar? pode ir no microfone pode ir no microfone boa tarde eu moro na ocupação Vitória e lá na rua onde eu moro você me mediu e tudo falou que ia falar fala seu nome Nayana falou que ia passou a medir falou que ia passar os postes só que em seguida o gerente da Semig esteve lá eu conversei com ele ele falou com a gente que não vai passar o poste lá porque a prefeitura falou que não era porque lá é uma área de risco que a gente tem que sair só que a gente não sou um bobo não sou um burro a gente sabe que não acho que é área de risco eu não ia colocar meu filho de 11 anos numa área de risco correndo risco que se alguma coisa com ele com a vida dele e eles querem de qualquer jeito que a gente largue aquele lugar e saia só que eu já deixei bem claro para a prefeitura para mim tirar de lá vai ter que derrubar a minha casa em cima de mim que importa se alguma eu vou sair da minha casa sem eles dar uma declaração correta que tem esse risco perguntei para eles se eles conhecem lá onde eu moro eles falaram comigo que não que conhecem somente pelo drone convidei para poder ir à minha casa eles falaram comigo que não poderia ir que somente o drone que tinha que fazer isso por eles eu só queria que eles tivessem um pouco de respeito com todos nós porque não sou só eu que estou nessas condições são muitos da ocupação que estão nessas condições e meu filho anda uma hora para poder estar indo para a escola que ele estuda no bairro Monte Azul fui no Creú para perguntar para eles um dia como colocar um ônibus para essas crianças que é difícil e corre risco que meu filho vai sozinho para aí o pai dele leva para voltar ele volta sozinho ele falou com nós que o problema era nosso porque eles não mandaram a gente ir para lá não a gente está lá porque a gente quer não é porque a gente quer a gente está porque a gente precisa a gente necessita de moradia porque não é fácil hoje você pagar um aluguel se você paga o aluguel e fica sem comer você tem duas escolhas ou o aluguel ou a comida e eu prefiro estar lá e lutar por onde eu moro porque primeiro eu moro lá tem pouco tempo verdade mas o pouco tempo que eu moro lá gente eu amo aquela ocupação que ele é um lugar que eu não vou sair de lá fácil e eu amo muito lá obrigado viu obrigada Nayana nós estamos acompanhando de perto a situação da ocupação Vitória Rosa Leão Esperança Helena Greco sabemos que a Semig chegou a colocar os postes e depois a prefeitura veio impedir as pessoas de avançarem na colocação da energia elétrica e que o argumento da área de risco ele não é válido porque colocaram na ocupação Helena Greco que tem mais áreas de risco nós estamos acompanhando isso com o Ministério Público penso que a gente vai ter que sentar para fazer uma nova luta de pressão e aí gente uma fala muito importante da Paulinha aqui nessa audiência é essa união das comunidades é muito importante as audiências públicas e o apoio institucional é muito importante o que resolve mesmo é a nossa luta então hoje vocês estão aqui em luta a presença mobilizada de vocês faz a diferença e nós vamos ter que pensar em breve uma nova luta de fato para exigir os direitos que são da Isidora que foram aí ditos aos sete ventos de que a comunidade vai ser regularizada e que agora parece que a prefeitura está ameaçando os moradores então vamos acompanhar isso e vamos firme pessoal nós já tínhamos encerrado as inscrições mas eu vou deixar pelo menos um minutinho duas pessoas que pediram aqui para a gente encerrar o senhor peço que você se apresente e o presidente do conselho geraizeiro também bom eu sou da ocupação Vitória o Pedro e você já pegando um pouquinho da fala dela nós tivemos lá no órgão público debatendo sobre os processos que estão acontecendo mas a Urbel continua ainda né indo em casa em casa falando que vai fazer vistoria na casa que vai ser removida e pela última vez que eu ouvi eu tenho até um vídeo gravado do engenheiro lá falou que vai tirar nós do local aonde que nós já construímos a casa já tem gente morando para construir prédio que a visão deles lá é construir prédio no local então nós estamos aqui sendo é impressionado por eles para deixar onde a gente já está ali alicerçado construindo fazendo a nossa casa lutando pelos nossos sonhos eles me ligaram falaram para me visitar minha casa falei assim moça você vai na minha casa você vai avaliar uma casa que eu sonho em ter minha casa própria e agora vocês vão avaliar minha casa para me vender ela para vocês olha que coisa é essa é verdade eu construo uma coisa que para mim morar agora a prefeitura vai lá comprar ela no meu lugar na minha casa aí eles falaram ah não você tem direito da moradia mas não nesse lugar porque esse lugar interesse o público ele se interessa pelo lugar então é isso aí que eu vim cá dizer a mesa a Bela estamos juntos estamos juntos aí e dizendo que aquele lugar nós queremos permanecer ali foi ali que nós queremos que nosso filho cresça e tenha um bom futuro lá nós não queremos sair é isso aí despejo zero irregularização sim companheiro Valdeir que é da Valdeir que é do conselho dos geraizeiros e aí de fato agora encerrei gente eu falei que eram os dois últimos quem quiser me procurar depois daqui da audiência para a gente conversar encaminhar os casos também estou à disposição mas nós temos que encerrar que já vai dar três da tarde boa tarde companheiros e companheiras não é por motivo qualquer que a gente está aqui nessa audiência pública e como foi dito meu nome é Valdeir mas pode chamar de DI também e em nome da deputada Bela eu quero cumprimentar a mesa e em nome da mesa eu quero cumprimentar todos os visitantes que estão aí todas as comunidades que estão presentes então eu queria dizer que tem muitas coisas que foi falado mas foi esquecido algumas partes que a gente deveria fazer as denúncias porque eu moro ali em José Nopes região ali entre Padre Carvalho e Gramogol norte de Minas Gerais aí eu queria dizer sobre as empresas porque hoje porque hoje as empresas encostou a gente pelaquelas vieiras de corgo lá e tomou conta todas as chapadas e mesmo a gente tendo o título registrado em cartório imóveis eles ainda vai perante a justiça e ainda não ser agente pela justiça e aquele título da agente hoje não está valendo nada que quando você vai no banco para poder fazer um empréstimo qualquer que vai puxar as terras da agente está impedida pelas empresas e queria dizer também que as empresas lá estão acabando com as nascentes de água e sem água a gente não vive né como eu tenho um vizinho lá mesmo que tem um crião de criação ele estava com 22 criação hoje resta 6 criação tudo envenenada pelos venenos que eles andam batendo pela chapada eles viviam de avião batendo veneno nos eucaliptos né e o gado cai dentro e vai comendo e está morrendo tudo intoxicado e além de tudo também eles viu que a gente deu de cima para poder não acontecer essas coisas já colocou a turma com bomba de 20 litros nas costas batendo veneno para tudo quanto é canto e quando chovem aquelas enxurradas para dentro daquelas bacias de contenção vai pelos rios e no outro dia você só vê peixe freviando por cima da água morrendo e o rei levando e levando peixe com veneno e tudo então isso é muito eu fico agoniado desse tipo de coisa né e queria dizer também que as empresas vêm e tem aquele negócio de renovar as picadas como renova quando a gente vai barrar eles não atendem a gente a gente vai chamar a polícia a polícia não vem e nisso vai passando e quando eles chamam a polícia a polícia está acompanhando eles para poder estar abrindo as picadas e a empresa chama a polícia e a polícia vai dar proteção a eles para poder estar abrindo as picadas e a gente fica no a gente fica levando como se a gente não fosse dono como foi dito aí que eu vi uma fala aí do doutor aí falando que tinha que dar um título né para segurar os direitos e nós que já temos os títulos que está registrado em cartório e imóveis não é vale né não é respeitado porque eu mesmo sou denunciado pelas empresas né sobre esses títulos que a gente tem aí a gente fica todo agoniado com isso né e eu acho que eles deveriam respeitar o direito da gente né porque eles ainda falam que a gente é invasor de terra a gente não é invasor de terra porque a terra a gente tem quem é invasor é eles né porque chega invade a gente e joga a gente pelo descanteio e minhas falas é essa né e quero agradecer a mesa com todos a participante que está aqui ouvindo as nossas falas e agradeço pelo espaço que a gente tem de ter recebido a gente muito obrigado obrigada obrigada valdaí a gente tem recebido da Marlene do Nenzão as denúncias constantes dos ataques aos territórios geraizeiros toda a denúncia que vocês mandam para a gente a gente vira a provocação para os órgãos mas temos que cobrar porque de fato parece que quem deveria proteger o território está protegendo é a família do Nildo Cardoso são as empresas são as mineradoras criminosas as empresas de eucalipto criminosas fiquei sabendo né da presença do promotor lá esse fim de semana que eu acho muito importante do Afonso Henriquez e vamos também agendar depois uma ida do nosso mandato com outros parlamentares no território geraizeiro para a gente poder acompanhar essa luta se eu não me engano esse requerimento já está até aprovado precisamos agendar a data vou falar com a Andréa presidenta aqui da comissão vou passar agora para o Leleco para as considerações finais e aí a gente encerra que tem 5 horas de audiência ótimo olha nessa semana Freijo Vander e Bela todos aqui nós conseguimos avançar num projeto de lei que proíbe a pulverização nós queremos a proibição de todo e qualquer veneno mas nós temos que somando estratégias nós estamos acompanhando a mortalidade das abelhas provocadas pela pulverização seja até intercostal seja aérea que levam se alguém não sabe eu creio que o nosso povo aqui tem mais sabedoria do que aqueles que matam as abelhas sem polinização é como não ter água não há vida então toda a nossa luta em relação não só aos nossos companheiros aqui do Vale das Cancelas mas nós temos que lutar contra a monocultura esta pulverização e todo e qualquer veneno em relação o fumacê também essa história de fumaça das cavoarias também a gente sabe que são todas questões afetas a luta do nosso povo em direção ao cuidado com a mãe terra nós temos também uma outra lógica importante para poder avançar junto com o despejo zero é que nós não podemos ter no meio de nós entidades e movimentos barriga de aluguel nós temos que lutar para que a autogestão seja a nossa forma da produção da moradia no Minha Casa Minha Vida ou em qualquer programa porque não dá para a gente colocar dinheiro no bolso de empresa e depois a gente fica com aqueles caixotes eles acham que entregar casa de pomba com 30 metros quadrados ou como fez a prefeitura de Campinas de entregar casa de 15 metros quadrados que isso é moradia digna não é por isso a nossa luta é para que a gente tenha em autogestão que é autonomia política que é a nossa forma também de buscar o jeito o tamanho a cor a forma como a gente quer morar com dignidade então a lei pela autogestão é uma luta né Bela que se soma e nós nos somamos nela e juntos a gente sabe que amar a terra e nela plantar semente a gente cultiva ela e ela cultiva a gente é assim que a gente ama a mãe terra obrigado Bela parabéns e no PPA a maior força vai ser a luta da moradia não porque as outras lutas não mereçam mas porque a luta da moradia é uma luta no momento para que o Lula possa nos ajudar porque infelizmente esse fascista de sapatênis corrupto do Zema este não merece apreço e nós vamos tirá-lo desse governo logo para que a gente volte a ter política de moradia em Minas Gerais obrigada Leleco pessoal quase cinco horas de audiência queria só que a gente terminasse assim em bom estilo quem puder levantar ficar de pé dizer agradecer a todos os órgãos que ficaram até o final para escutar mais do que falar escutar vocês então agradeço aqui a Ariane a Bianca também ao Eron que participaram até o final dessa audiência pública agradecer a todos os movimentos populares que estão na campanha Despejo Zero e principalmente agradecer a vocês que ao não abaixar a cabeça e não aceitar despejo estão construindo um Brasil melhor e aí gente quando a gente lutava pela criação da mesa de diálogo e pelo Despejo Zero a gente falava assim um, dois, três quatro, cinco mil ou para o despejo ou paramos o Brasil um, dois, três quatro, cinco mil ou para o despejo ou paramos o Brasil um, dois, três quatro, cinco mil ou para o despejo ou paramos o Brasil Vem na luta venceremos agradeço a presença dos deputados dos convidados de todo mundo e encerro essa reunião especial equipe desculpa